Música Muito boa noite Guardiões, vamos começar o quadragésimo quinto episódio de Jade Vigente, nossa campanha foi na RPG, que os jogadores estão atravessando o mundo para chegar até Minkai, o Japão aqui de Goalário. Meu nome é Caio e eu serei o guia da Kevana hoje, já que não tem o Sandro jogando com a gente hoje. E vamos começar a introduzir os jogadores. Logo aqui, à minha esquerda, nós temos o Fox jogando com a Kitsune Miraiu. E aí pessoal, aqui é o Fox jogando com a Kitsune Miraiu e eu nunca me acostumo com o fato de ser o primeiro, sendo que eu sou o convidado nessa campanha. Depois nós temos o Max jogando com o Samurai e o Vaynerd. E aí pessoal, aqui é o Vaynerd jogando com o Max, eu estou jogando com um cara de mais ou menos uns 30 e poucos anos, que usa óculos, não, pera. Você usa óculos, Max? Novidade. Bem, achei que você ouviu uma coisa. Depois nós temos a Zandaluri jogando com a Mariana. É assim hoje. Oi gente, aqui é a Zandaluri, eu estou jogando com a Mariana. A Mariana é uma ficha que eu fiz que é muito aleatória, assim, eu não sei o que eu estava pensando quando eu comecei a gastar pontos nessa personagem. Tem várias skills que não se conversam, não servem muito pra nada, mas é isso, estamos aí. Pelo menos eu coloquei uns continhos RPG e estou colocando agora uns streamings e é isso. Espero que dê certo em algum momento na vida. Depois nós temos o Yori jogando com o Fael. E aí pessoal, eu sou Yori jogando com o Fael. O Fael, ele é tipo assim, ele costuma falar mais normalmente, mas hoje ele vai dar uma parada pra tentar falar um pouco. Enquanto a Kagaiana está meio zoada no jogo, mas ele vai tentar ainda ser um grande jogador um dia. E é isso, se ele falar demais é porque ele esqueceu e ele vai se arrepender bastante. E por fim nós temos a Elinor jogando com o Peppa. E aí galera, aqui é o Urso Seminor jogando com o Peppa. Não poderia ter falado melhor. Bem, eu não vou ler a recapelação porque todo mundo sabe o que aconteceu nessa coisa, a gente jogou tem nem uma semana. Então, bora lá. Vocês acabaram de derrotar as aranhas. Caiu, uma pergunta legítima. A gente pode descer ou você não preparou ainda? Não podem descer. Então tá. Eu ia preparar. Não, não, beleza. Só perguntei exatamente por isso. Eu ia preparar, mas daí eu acabei fazendo outras coisas lá pra cima. Descer pra onde, Elinor jogando com o Peppa? Não tem buraco nenhum aqui nessa sala. Você tá vendo alguma coisa? Aqui é um buraco, cara. É o Peppa ver um buraco. Ele já pensa. E de repente, depois das aranhas, ele lembra que ele tinha uma roupa dentro da mochila. Ele usa ela agora. Agora ele encerra o invisível. Caiu, você podia ter botado, tipo, o chão tá preenchido e de repente aconteceu uma cinemática que abre ele. Aí entrou, ó, e abriu um caminho novo. É que tem uma pedra em si, mas não tem uma Game 4 ainda. Nossa. Exatamente. Quando a gente fechar a torre inteira, a gente tá lá em cima derrotar o boss, vai sair uma música assim. Daí algum cara abriu, a gente vai ter que descer olhando a torre inteira, vai ser aqui embaixo. Que nada, o boss tá com o dente dourado do maluco que vai dar o HM4 pra gente. Se for que nem os RPGs de hoje em dia, é compre esse DLC pra liberar o andar de baixo. Vai todo mundo ter que pagar o iFood do Caio, e daí ele libera. Exatamente, exatamente. Bem, eu acho que tem uma escada, vocês não devem lembrar, que faz uma semana já. Uma escada ali atrás, ao norte. Ao norte desse lugar. Não dessa sala grande, da sala do corredor anterior. As traps estão todas tiradas, né? Senão eu vou na frente de novo. Olha, você achou um monte de traps, você acha que foram todas. Mas você ainda olha com um pouco de... Com um pouco de cuidado não, porque ele tá indo na frente, então ela... Não, eu tô indo na frente só porque eu servi com a escada. Só pra indicar pras pessoas. Ele tá trancando hoje, né? Ele tá trancando. É porque quem tá jogando é o pep, ele não liga de se machucar. É verdade. Vocês encontram aí uma escada que supostamente leva para o andar de cima na pagoda. Ela sobe, então... Deve estar certa essa questão de andar de cima. Subirão? Sim, eu procuro o trap na escada também porque eu não confio em nada nesse edifício. Você vai andando nessa escada. Eu quero uma marcha order de vocês. Coloquem aí na marcha order. Eu tô em cima da Ilinor. Eu tô em barco do Iori. Eu tô por último. Então tá, então é Miraiu e Zendaldrui na frente. Isso. Ilinor, Iori e Vaynerd. Beleza. Lembrando que agora eu enxergo o vizinho. Conveniente, file. O item tava lá, vocês só deixam eu pegar. Vocês sobem aqui. Quando eu sobe aqui, dêem aquele baralhinho demais. E... O Igor tá perguntando, o episódio de Boku no Hero de hoje foi gravado quando? Rapaz, faz tempo. É a única resposta que eu posso te dar. Eu não sei te dizer quando foi. Faz tempo. Faz, hein. 87 anos. Foi em tempos mitológicos. Eu, assim, eu acho que nem tinha Covid no mundo ainda, né, sabe? Nem na China. Que lindo, cara. Agora, quando a gente tava assistindo hoje, veio uma dúvida. A Sakura cura a Covid? Menino, olha, o Covid depende. No, 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 no... Como é que é o nome? Ela cura o dano que ele causa nos pulmões e no resto do corpo, ó. Aí o sistema imunológico da pessoa que se vira, e penso eu. Ele é... Como é que é? Aflição ou ele é dano? Não sei. Talvez os dois. Depende do seu nível de... Se você escudia o atletismo, se for alta, se for aflição. Se for baixa dano. Mas não cura um coração partido. Bem. Bora lá, então. Ah, essa lá quer sair? Alguns biombos negros com desenhos de dragões em poses de combate transformam esse corredor em um labirinto retorcido. Então, vocês estão vendo vários biombos na frente de vocês, meio que cobrindo a visão. Yongo, pra quem não sabe, é aquela tela meio, tipo, ondulada, japonesa. E esses aí são todos negros e tem desenhos de dragões em várias poses diferentes. É mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Os últimos dragões que a gente viu cuspiram flash em estegossauros. Eu tô esperando esse daí fazer as mesmas coisas, só que sem os estegossauros. Espero eu dessa vez. Não tem espaço. Aí tá o Yuri lá arrancando páginas de novo. Beleza. Então, vou andando com cuidado, gente. Bem cuidado. Então, gente, vocês têm a opção de ir pra que lado que vai? Sigo reto? Vou aqui pela esquerda? Fica à vontade, gente. Confia nos seus instintos. Só um segundo, viu, gente. Só um segundinho. Tenho que achar o descer das coisas aqui, que eu não... Dá pra eu ter anotado na tela, eu não anotei. Vê, nerd. Logo à sua frente, você nota uma coisa estranha no chão. Mas eu tô subindo a escada, eu era o último. Não, mas quando você tá subindo a escada, assim, você percebe esse chão aqui na frente de alguma coisa. Você olha, assim, do lado, você percebe que o chão, ele tá meio... Eu não posso dizer... Parece que solto, sabe? Tá meio oco. Os andalores, você tá vendo isso? O quê? Eu aponto, então. Eu vejo alguma coisa? Eu tava olhando pros biombos, provavelmente. O Vener, 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 o Vener. Como ele tá te apontando, você tem um bônus comercial de mais 10, pra anotar alguma coisa. Aí você nota, não tem nenhum o que falar. Você percebe que tem uma armadilha na frente, senhora da Lune. Oh, boa, Vener, valeu. Afacete. Eu te retiro o meu agradecimento. Eu vou tentar desarmar isso aqui, gente. Toma, toma. Tá meia de baixo. Bem, só rolar o Zebo Device. Tá demorando um pouquinho minhas rolagens de novo. Bem, basicamente, você se ajoelha aí e percebe que tem um teto, ou o chão, na verdade, aí, ele é falso. Quando alguém pisar nesse chão aí, ele vai se abrir, né? Você, tipo, abre, você percebe que ele abre pros lados. E embaixo tem um monte de mecanismo que dispara shuriken. Então vai disparar um monte de shuriken nas pessoas. De baixo pra cima. Aí você vai aí e você desarma a shuriken. Você percebe, Zandaluri, que na ponta e algumas das shurikens tem um líquido verde com um cheiro um tanto quanto... Um cheiro nauseante. Então, gente, eu acho que essa armadilha, além de tudo, tinha veneno. Tem... Ô, Caio, tem como a gente recuperar alguns desses shurikens pra alguém poder usar? Talvez a Mirai? Sim, sim. Mirai, te interessa? Bem... Pode ser interessante. Vou pegar alguns. Você consegue recuperar aí um desses seis shurikens, Mirai. Ok, deixa eu usar um desses seis aqui. Aula rápida, prendi uns cinco shurikens. Pode continuar? Pode continuar. Pra onde vocês vão agora? Deixa eu só marcar que essa shurikens foi desarmada. Vou sair daqui pra você. Beleza, você vai passando pelos biombos, Zandaluri. E a cada passo que você dá, você sente que tem alguma coisa observando você. Gente, estamos sendo observados. Pelo que eu não sei. Eu sinto muito ódio no coração. É algum inimigo favorito? Você sente um pouco de ódio no coração, sim. Ah, tá bom, eu fico de olho no arco, se ele solta a pétala de cerejeira, eu já sei o que foi, se não é humano, que eu odeio mais ainda. Você nota a sua frente, outra armadilha, vem aqui. Identifica aquela, aparentemente. E você, mais uma vez, vai lá e desarma as shurikens. Se quiser pegar a shurikens, mirar aí ou pode pegar seis shurikens. Um senhor labirinto, isso daqui. Vocês percebem, acima de vocês, assim, quando vocês estão andando, bem onde você está, Mariana? Você sabe que tem uma bolinha aqui no chão? Uhum. Acima de você tem uma pequena grade de metal do andar de cima. Como se fosse uma espécie de... Como posso dizer, como se você estivesse em um zoológico, sabe? E alguém estivesse vendo você, lá por cima. Uhum. Alguém está vendo a Miraya? Está aqui na minha frente. Não estou, não. Ela desapareceu. Ninja Miraya. Ninja Miraya. Pode ir andando, pode ir andando. Tem passagem para cá? Porque isso aqui parece para mim que está fechado. Tem sim, tem sim. Você vai ter que, tipo, arrastar o token para ver que tem uma arena diagonal aí. Está vendo? Ah, está, estou vendo. Esse espaço aqui é difícil de passar? Não, normal. Rola em Perception, todos vocês. A gente rola? Todo mundo pode rolar. Perception. Perception. Caralho. Caralho. Se a gente não perceber, eu desisto. É que eu vintei. Ah, então ninguém percebeu, caralho, nem é isso, sua vida. Beleza. Quando você está aí, de boa na lagoa, Sandaluri, você está olhando para o chão. Você está pensando no chão, você está pensando em outras coisas. Você percebe que esse biombo está logo à sua frente. Ele, de repente, é jogado no chão. Puf. Alguma coisa joga ele. E à sua frente você vê uma criatura. Tipo, é uma criatura esquisita. Tipo, ela é uma caveira, basicamente. Uma criatura caveira, assim. Só que ela tem, sendo da boca dela, uma língua estranha. Tipo, meio como se fosse uma criatura dentro do corpo dela. E assim que ele joga o biome em você, ele tenta te passar a língua. É a língua que está contando, tá? 24, quando você sai de toque. A gente pega? Deixa eu achar meus defenses aqui. Pega, pega sim. Rola fortitude. DC 23. Você pega a maneira, pega todo mundo. Nossa senhora. Ah, rapaz. Pelo amor do céu. Pelo amor do céu. Nada mais que o necessário. Você sente essa língua passando pelo seu corpo, sente o arrepio dos pés à cabeça. E por um breve instante você se sente paralisada de medo. Muito breve. Aí quando você ia fechar os olhos, assim, você ouve uma voz na sua mente, assim. Zandaluri. Zandaluri. E você ia achar a luta te chamando, assim. Vem, Zandaluri. Isso dá na mão pra você. E se você abre os olhos e você percebe que você está no meio de um combate. Pode rolar a iniciativa. Esse bicho está azedo, viu, com os dados? Está azedo. Você está vendo ele, né? Aham. Eu não estou, não. Eu não estou, não. Ah, ok. Desculpa. Eu coloquei no toque errado. Agora sim. Rapaz, eu rei dois em sequência. Bem, primeiro agir é ele. Ele sai andando até aqui. Vem até você, Mirail, e te passa a língua. Mirail. Qual a necessidade disso? É, vinte e seis, vinte e nove, quando sai de toque. Ah, sim. Eu deixo ele acertar. Fala fortitude. Ah, minha fortitude vai sair de três de jeito nenhum. Você consegue, Mirail? Você fez seu melhor. Ele te lambe, assim, tipo, meio que na altura do seu lado cintura, assim, com aquela língua. E você sente o arrepio das pontas do pé até a sua orelhinha. E nesse instante você fica paralisado. Você não consegue se mexer. Sandalúris. O que você terminou hoje? Eu consigo saber que bicho é esse? É uma rolagem de quê? Knowledge Religion. Não. Você não tem nada de morto-vivo? Ou estou viajando? Não, não tenho nada de morto-vivo, não. Achei que você já era morto-vivo, então me enganei. Não. Eu odeio animais, eu odeio seres humanos e eu odeio Onish. Eu vou de algum outro Ranger, então, provavelmente. Beleza, eu vou atacá-lo. Dou um passo de ajuste. Você ignora atualmente... Não, beleza. Pode dar o passo de ajuste. E pode atacar. Rapaz! Indeiva do céu. Nem sei o que eu tenho minha CA, peraí. É baixa. Beleza. Acertou o primeiro ataque. Tem a cerejeira. Tem o point blank shot. Acertou o segundo ataque. Acertou a cerejeira. E tem o point blank shot. O 18 você errou. E o... Os dois de oito você errou. Esse foi o dano que você causou nele. Eu tenho alguma resistência? Eu juro que eu não sei. Não, não tenho, não. Então eu tomei. Você cravejou as suas flechas nas costas do morto-vivo. O vídeo foi na língua, de ódio. Perfura a língua dele assim. E tem uma flecha na ponta da língua soltando por parte da cerejeira, assim. Ele se vira pra você com ódio. Miraiu, você tá paralisado? Vaynerd, sua vez. Ok. Isso entre o Iori e o bicho é um biombo? É um biombo. Ele é feito de quê? É normal, feito de... Acho que madeira. Peraí. Ele não é resistente, não. Eu tenho aqui a raiva dele se quiser, inclusive. Deve ser aquele de papel. Acho que você pode chutar. Não, é que se fosse de papel, eu ia só gritar pro Iori abaixar e atirar mesmo. O break DC dele é 10, então ele é fácil de quebrar. Deve ser de papel, alguma coisa assim mesmo. Ah, beleza. Então eu só grito Iori abaixa e eu vou fazer um ataque com o meu arco. O Iori tá voando. Eu tô lá em cima do teto. Eu grito abaixo do mesmo jeito, só pra ver o que ele faz. Se ele se abaixa enquanto ele tá voando. O Iori, ele se encolhe. Beleza, pode mandar bala. Com uma swift action eu faço uma reza. Cara, é uma cena bonita. O Vaynerd começa a fazer as suas rezas, né? Tipo, de... Seu jutsu com a mão enquanto ele prepara o arco e atira. A primeira flecha, ela atravessa esse biombo de papel negro aí e explode ele. As demais flechas vão em direção ao Muroh. Na primeira, ele inclusive tá fat-footed, porque ele não tá vendo o Vaynerd. Na primeira, ele tá fat-footed. Ele toma o dano, como se tivesse fat-footed. Eu não sei o que eu tenho em ACA. Acertou, a fat-footer acertou. A segunda, você acertou também. A terceira, 20, você errou. Então, tem pontipad shot. Então, é 22 de dano. Então, é basicamente... Mostra ele lamber na Miraiu, assim, sabe? E nisso, o biombo aqui tá fedido por uma flecha e duas flechas fazem sequência, assim, acertando ele. E mostra o Vaynerd com um arco, assim, na mão, sabe? Envolto por energia mística. Elinor, sua vez. Cara, eu cansei desse papo de uma paralisia. Liberte-se. A Elinor vai lá e lambe, cara, no mesmo lugar onde... Ela vai lá e enxuga com a patinha de urso dela, ele tá molhado, assim, sabe? E aí, você fica comendo os dojo. Sua vez, Yuri. A gente vai usar essa coisa, cara. Essa coisa é um murgog. É um morto-vivo, como você pode ver. E... Eles, normalmente, eles nascem de pessoas que são serial killers. Pessoas que mataram muita gente quando eles eram os vivos. Então, eles são mortos-vivos que... A habilidade especial deles é essa aí de lamber as pessoas paralisadas. Fora isso, eles podem agarrar as pessoas com as mãos deles, também tem esses tentáculos. Mas, a outra habilidade que eles têm, que é bem chatinha, é que se eles matarem um ser humano, ele volta com o morto-vivo depois, também. Um ser humano, não. Mataram qualquer criatura viva, né? Ela reencarna com o morto-vivo depois. Mas essas criaturas, elas são fortes? Elas costumam andar em bando? Ahn, algumas... Elas não são tão fortes. Vocês devem acusar elas com facilidade. E olha, mortos-vivos, em geral, andam em bando. Mas você não sabe se aqui tá em bando ou não. Tá. Tipo, a altura que eu tô, ela me alcança? Ahn... Não sei se eu tento ir muito longe da ele ou não, mas... Mas meio que eu tô indo pra cima dela. É, eu tô acima com perto do chão. Então, acho que não. Tá. Ahn... Tá, eu vou preparar... Uma ação. E, tipo, eu vou soltar a missão mágica, que já tava com a varinha na mão do outro combate. Se ela for pra cima de... Fazer alguma coisa que não seja atacar, ou qualquer coisa do tipo, eu vou atacar... Magia não. Beleza. Essa criatura não tem magia, tá? Precisa saber. Ah, então... Você tá esperando que ela tenha alguma magia, ela não tem. Então, de boa. Eu só vou... Não quero gastar magia ainda. Ela fica cega? Fica. Tá, mas aqui tá muito agrupado pra poder usar. Não, eu só vou... Deixa pra agir depois da... Me bota depois das andalures e... E vai me jogando pra trás até eu falar que eu quero agir. Beleza. Então, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Vês a criatura agora. Ela tá toda cheia de flecha. A mira acabou de ser de volta da Paralisia. A criatura dá um posito pra cá. E bate na Lenore. Ele vai te dar um full attack, Lenore. Que é pancada, pancada e linguada. Mas você tem cover por conta dos biongos aí, tá? Uhum. Então, os dois se encontra a ser anormal. Onde ele te pega? Tem mais quatro por causa do cover. Uhum. O 32 me pega. Então, ele te dá uma pancada, causa três de dano. E quanto é o seu CMD? Não deve ser muito alto, não. Meu CMD é 21. Não te peguei porque eu tenho... Não, peguei assim. Dá em cima. Então, ele te dá uma pancada com o slam, assim. E esse tentáculo dele te envolve e tá perto dele. E ele te dá uma lambida logo em sequência. Aquele 21. Pega. 21. Então, cola a sua fortitude. Pega o catóquio, né? Uhum. Uhum. Não, rapaz. Ele tá lambendo um urso, mas é, tipo... É muito perigo. É muito perigo. Então, não tocou a pele da Lenidor. Aí, no ar da Shedding, ela solta um monte de pelo nele. E agora, ele vai passar o próximo turno vomitando uma bola de pelo. Sua vez, Andaluri. Eu tenho visão pra ele daqui de onde eu tô? Ou ele tá em cover pra mim? Se bem que eu ignoro ele em cover, né? Nessa altura do campeonato. Uhum. Sim. Não, tem visão pra você. Tem uma linha direta pra você. Tá. Vou atacá-lo de novo. Beleza. Você acertou o primeiro ataque e o último. O... 24, 23, você errou. Ficaram nos biomas. Ficaram batendo nos biomas e tal. Se eu come de acertar a Lenor, que tá agarrada com ele. O dano é o mesmo que eu faço isso aqui, ó. Foi mal dano. Ele ainda vive. Opa. Sua vez, Mirai. Tá. Eu ando pra cá. Lindamente. E dou uma facada no poste dele. Que é bem grande, por sinal. Então você pula pro lado. Usando os biombos como... Tipo, quando você tá andando na parede como os ninjas. Você tá andando nos biombos. Tenta fazer um corte naquele ator. Eu tô fat-footed. Está. Minha se a fat-footed é 20. Você erra. Eu erro. Tirei dois no dado. Vayner, de sua vez. Eu continuo cravejando o bicho. Ou eu vou pro melee. Você tá vendo a barriga dele? Tá bem danificada já. Tá. Não, eu não tô vendo não. Tá vendo agora? Agora eu vi, agora eu vi. É só porque ele tava na... No dark, enxerda. Beleza. Eu vou... Bem. Eu deixo o arco. Saco a espada. Um passinho pra frente. Infelizmente não tenho quickdraw. E faço um ataque. Então enquanto você vai caminhando. Vai sacando a sua espada. E disser um corte na criatura. Neva você. Tá certo esse dano aí? 7? É, foi sem power attack. Tá certo. Ah, tá. O dano foi 19. Ainda não matou. Você tá bem machucado. Faz um corte assim... E machuca novamente a criatura. O dano foi sem power attack e eu rolei 1 no dado Beleza, eu vou pedir pro Vaynerd rolar Perception Só o Vaynerd Vaynerd, que perception boa Aqui atrás Você nota uma criatura na luzinha aqui, tá vendo? Aham, beleza Bem, eu grito pras pessoas Tem mais um bicho feio vindo aqui de trás Beleza, sua vez, Eleanor Caio, quão fácil é tocar uma pessoa que tá me agarrando? Extremamente fácil Então tá bom, vamos ver se isso daqui dá pra tirar a vidinha dele Foi vinte na concentração, eu acertei, tá? Beleza É a magia de toque nele, né? Basicamente Cara, eu não vou nem rolar, ah, tem que rolar o toque, pode rolar Eu não vou nem rolar o meu seio porque eu morri se eu passar Então, se eu não passar, morri também Tá Rolando um melee aqui, normal Beleza E você toca E você toca, o criatura tá te agarrando com aquele tentáculo dele, movendo seu corpo, sua mão, assim Aí com a outra mão, você conjura uma magia, toca nele, e quando você toca, cara Parece que você explodiu ele de dentro pra fora, ele... Faz em mil pedacinhos, os ossos usando pra congelada Aquela gosma que tá no chão e meio que evapora e você destrói a criatura completamente Piori, sua vez Piori, sua vez Ah... Ah, vai, eu crio outro depois Qualquer coisa O médico me saiu nele E vai, os médicos saem em direção a criatura e acertam em cheio Causando dano nela Peraí que eu fiz besteira Gente, por que eu não consegui digitar? Gente, que loucura é essa? O que aconteceu? Meu teclado pode funcionar, pronto, resolveu Senhora tomate quem saiu nele Zandaluri, sua vez Ahn, eu posso dar um passo de ajuste Eu tô conseguindo ver ele daqui, senão vou dar um passo de ajuste Você não vê ele daí O passo de ajuste resolve não? Pra cá pra cima Você tá vendo ele? Não, eu tô vendo a Elinor aqui no cantinho Então não Tá, então eu vou andar Eu tava aqui, daí eu vou andar Ou você pode fazer o game vendo e a gente ficar atirando os biomas Então tem um bioma na sua frente ainda A panda visão dele Agora eu vejo Agora você vê, tem cover, mas você ganha na cover, né? Não tem problema Sim Aí é um ataque só Aí ele vai caminhando pelos biombos, correndo eles, assim, uma cena bem... Como chama aquele filme? Pode atirar Espera aí que eu tô procurando um negócio aqui Agora foi a rolagem Beleza, você acerta... Você causa... Esse é o primeiro ataque Você errou, viu? Você deu 21 ali 26 Você errou Beleza Você atirou assim, mas ainda pegou num biombo De esgueio e ele esquivou Miraios, sua vez Eu vou adiar pra depois da criatura Eu não consigo nem ver direito Vaynerd, sua vez Olá, criatura Ela se vira pra você com a língua dela assim Só o primeiro, tá, cara? E você erra também Que triste Beleza Eu rolei um 2 Miraios É? Você não precisa derrolar perception pra isso Chega outra criatura aqui em você É? Ah, droga E ela te dá uma linguadinha assim, sabia? 27 quando você agita Ah, que droga Rola fortitude Novamente Novamente Tem gente uma linguada nas costas agora Assim Para Isso não é um hentai, gente Não tô lambendo uma kitsune Não é um hentai Vem, virar Ah, eu pulei a criatura Peraí, eu pulei a criatura 1 Deixa eu fazer elogio Deixa eu fazer elogio Não pode pular Pode pular, ela não tem problema não Ela vai te dar um full attack, Vaynerd Que é pancada, pancada, lambida Agarra, agarra, mordida E vai pancada, pancada, lambida Que coisa Foi? Ó, os primeiros é contra CA normal 26 e 35 Algum pega? Pega 26 erro 35 acerta Então é 15 de dano E 40 é contra CMD Cacete Tá Eleve roldo bem isso aqui Foi um ano 19, não dá essa bosta Então a gente Se dá um golpe Com a primeira mão dele Você esquiva No segundo vai no seu outro braço Te pega e te agarra Eu te lambi 22 quando você sai de toque Te pega? Seu toque é alto Provo Não, mas eu acho que vai Minha sai de toque é 21 E como eu vou tá grabbed Vai diminuir Beleza Então ela te agarra E te dá uma lambidinha Rola a fortitude Rapaz Então eu causei 15 de dano E te deu uma lambidinha A gente tá paralisado por 3 minutos É uma lambida Vai Né? Dos pés e a cabeça Passando pelo seu rabinho de cavalo Sente paralisado Só vez, Iori Não, você pulou Ah, desculpa Só vez, Eleanor Tá Tá difícil Tá Vamos começar então Por aqui Depois a gente vai pro Vayner Se ele precisar ainda Eu movo parálise na Mirai Novamente A Mirai vai lá enxuga A lambida Mirai Eu vou gastar um dos meus pontinhos Eu vou dar vida temporários Eu vou dar vida temporária pra todo mundo e dar dano nas criaturas com o Cury Light Wung com o Mestre Cury Light Wung Uma Shift Action Gastando meu pontinho 3 de dano É Se eu passar no DC O Will não é? Não sei Eu acho que é Will Gastei um dos meus pontinhos Cara, eu acho sempre tão bizarro a porcaria do Andade rolando Will DC é quanto, Peppa? Sabe? Deixa eu ver aqui 23 23 Quem passou Quem passou Com o dano foi 13 né Foi E todo mundo pode procurar 13 e ganhar ponto de vida se tiver até 12 pontos de vida extra pode ganhar Rapaz Eles tão bufados Eu tô a cara da saúde mano Beleza, sua vez, Iori. Ah, isso é só uma dúvida sobre essas criaturas. Quando elas paralisam alguém, elas automaticamente tentam rodegrar logo em seguida? Olha... Normalmente é o que a criatura inteligente faz. Mas ela é inteligente? É. Tá. Vou tirar o Vaynerd ali. Eu ando até aqui. Ah, toco no Vaynerd e... Ah, não consigo andar, tem umas coisas ali. Ah, Caio, uma dúvida antes de eu fazer isso, na verdade. Ah, teleporte não funciona na floresta, mas... Ah, eu consigo... Dentro do lugar funciona. Dentro do lugar funciona. Tá, beleza. Ah, ele mesmo. Não, tudo bem. Eu só venho até aqui, tipo, toco no Vaynerd e dou um... Dimension 1 coisa com ele pra cá. Beleza. Então... Bota ele do lado da Elinor ali. Então, Iori vai lá, toca no Vaynerd, abre um buraco assim, tipo... Você vai lá, toca no Vaynerd, surge um biombo atrás de você, puxa o biombo e o biombo dá aqui. Uff, aqui atrás. Boa, Iori. Só vendo da Luri. Eu vou dar um passo de ajuste. Ah, não. Mas se deu, acho que eu paro de ver. Não, continuo vendo. Beleza. Considera, Caio. Beleza. Beleza. Vou jogar no bicho. Ih, tchua 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 tchua! Tem isso, se tiver você pode. É, eu tenho... Eu tô com a camiseta do Lula livre. Então... Pode... É um command. É que é um command, né, então acho que você não consegue dar o comando, o problema é esse. Você tem que falar a palavra. Você não consegue por conta disso. O paralyzed diz que eu tô helpless, etc, mas eu posso can take purely mental actions. Uhum. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Você consegue pensar, mas você não consegue falar, entendeu? É tipo a situação do oráculo paralisado vendo os ninjas chegando. Ah! Se você fosse aquela classe, a psionic, você consegue dar magia de boa. Paralisia pra ela, não é nada. É que comando de hoje você tem que realmente falar, esse é o problema. Você tem que falar a palavra. Eu acho que você não consegue usar nenhum item. Não. É palavra de comando, você tem que falar uma palavra pra tirar. Eu acho que a única magia que você consegue usar de boa. Talvez o filho novamente eu não lembrar dessa questão do Peppa que ele falou. Não, não tem. Eu acabei de ler, não tem. Mas tem uma magia que você, tipo, não deve ter ainda, eu acho, que eu coloco as vezes que você consegue utilizar. Porque é uma magia que você pode usar self, né? E ela remove paralisia. Então por que diabos, se você não vai conseguir usar magia, ela remove paralisia. E ela só pode ser self, sabe? Então, a minha rosa e rude é que essa magia você pode usar, mesmo paralisado. Uhum. Pera. Que é clean dance, se não me engano. Cleanse, eu não lembro o nome da magia. Ah, a cleanse é que eu uso, né? Que remove tudo mesmo. Uhum. E ela, tipo, é self, né? E ela é paralisia. Então, faz sentido, basicamente. Eu tenho outra pergunta, então. Eu posso usar... Surmount Affliction? Surmount Affliction? Eu não sei. Deixa eu verificar aqui. Ela é uma magia de range EU, Target Personal, que pode remover paralisia durante um tempo. de tempo. Ahn... Lap Personal? Target EU? Olha, na minha opinião, pode. Porque não faz sentido não poder. Se ela é paralisia, ia estar falando em você. Então pode, na minha opinião. Beleza. Então, eu vou usar um Ponte Fervor. Pra fazer isso. Então eu casto ela Quickenage. Então não estou mais Paralyzed. Ok? Não estou Paralyzed por 9 rounds. Você piscou o olho assim e fala... Cai! Quebra o encantamento. É Quickenage, pode deixar. E é Quickenage, pode deixar. E é Quickenage, pode agir normalmente. Pera, estou tirando minhas Condition aqui. Ok. Então... Passo de Ajuste Full Ataque no 3. Beleza. Ou não, porque eu não estou vendo ele daqui. Isso também é de um Biombo. Mas você consegue. É que eu só tenho um Biombo com banho, mas você consegue fazer o que você quer. Vou te colocar aqui, ó. Eu não posso de Ajuste, mas vou te colocar mais pra frente. Aqui, ó. Você faz igual a criatura e chuta o Biombo também, né? Mas você está vendo ali assim. Você está... Só no cadáver que você queria atar. Tem um Biombo atrapalhando. Beleza. Você acerta os dois ataques. Ixi, eles... A Mirai não está paralisada não, né? Não. Ah, não. Você não está flanqueando porque você está lá em cima. Esquece. Só não acertou o crítico. O dano está errado? Tá, porque quando eu tirei o Paralysed, ele não tirou a minha força. Eu vou rolar de novo pra rolar o dano, tá? Só rolar de novo e a gente pega o dano. Cacete. Pelo menos o segundo foi crítico também. Te ajuda. Beleza. É que não confirmou o crítico ali de cima. Sai 27. Uhum. Então o dano foi 39. Foi um belo dano. A Mirai não existe em cima. Em vez dele. Beleza. Ele vai pancada a pancada lambido em você Vaynerd. Oooooooow! 27, 28, 32. Em 22. Em 22. Acerta tudo. Menos o grab. Então ele te causa 34 de dano e te mobiliza de novo. Fala, fala. O toque dele é muito alto, é muito difícil de passar. O toque costuma ser difícil de você resistir. Normalmente. Uhum. A gente vê se é uma orientação desse vezes por dia pra essas pessoas. Acho que não. Acho que a habilidade se usa à vontade e acabou. É. Não fala nada de você ficar imune a essa habilidade. Deixa eu ver se a habilidade do monstro fala. Porque as vezes tem habilidades assim. Deixa eu ver. Eu vintei no Fertitude. Beleza, você passou. Então ele só te lambi, mas você não tem capacidade dessa vez. Ele só te dá os dois golpes. Deu uns... 34 de dano aí. Veja a primeira criatura. Ela dá um passo pra ajuste pra cá. Pancada, pancada, lambida na Zandaluri. Gente, quem caiu? Alguém caiu? Bom, aqui fez o som que alguém tinha... O bot. O bot caiu. O bot caiu. Tadinho. Poxa bot. Poxa bot. Será mais de você. O Zara alto caiu. Vinte e quatro, vinte e nove e dezenove. Eu acertei. Não, a minha C é vinte e sete. E a C de toque, quanto que é? O toque é dezoito. Então a gente acertei. Então a gente acertei o vinte e nove. Causei vinte e um de dano. E rola fortitude. Então a gente dá uma pancada. E uma lambidinha. Essa paralisada. Miraiu, sua vez. Nossa gente, descia vinte e três. Tô aumentando isso aí. Que medo. Babo. Tá, eu vou fazer aquela... Fico usando os biomos aí pra me esconder e vou dar um ataque de novo. E espero que eu acerte essa vez. Então... Um ataque, não vai. Você pula atrás do biombo assim, volta pulando novamente em uma cambalhota. E ataca a criatura. Cuidado. Me ajude, por favor. Eu queria agradecer aqui ao Jorge CC. Por ter falado vai e erra. Gostei, muito obrigado. A pessoa tá me sendo pro mestre que eu vi na stream até hoje. Muito obrigado. Não, não é primeiro não. Já teve mais gente sanguinária aqui nesse stream sim. Eu posso provar. Tem um Atrax, né? É, foi vinte e cinco dias pra acertar. Na cidade de toque, né? Surpresa. Beleza. Você enfia a faca na criatura, causa um belo dano, ele ainda vive. Ou não, já que ele é muito vivo. É uma pergunta complicada. Sua vez, Elinor. Eu vou botar uma penalidade nele. Tira o que? CA? Eu só tô tentando conferir aqui. É uma habilidade de ladinho. Mas eu sempre esqueço essas coisas. Não sei qual que é. Você tira dois de CA ou de ataque. É. Provavelmente eu vou tirar de ataque. Provavelmente eu vou tirar de ataque. Beleza. Temos dois de todos os meus ataques. Passinho de ajuste. Não estejam mais paralisados, Andaluri. Obrigada, Elinor. Melhor patinha. E aí, Elinor. Sua vez, Elinor. As caras de combate. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ainda tenho a move action. Channel Energy. Dano nas criaturas. Dano? Olha só. Deixa eu rolar aqui em meu Will. Nenhuma delas passou 24 de dano. Caralho. Elas estão bem machucadas. Ainda... Ainda estão... Vivas. Essa aqui tá quase morta. Mas ainda estão... Estão vivas. Yori, sua vez. Qual que tá quase morta? A frente da Mirai. Ah, não sou mágico não. Mirai, você vê uns mísseis passando por entre as suas caudas, assim... Tchuuu... Despedaçando a criatura e despedaçando ela. Colocar a cara no chão com um monte de ossos inertes. Santa Luri, sua vez. Eu vou dar um passinho de ajuste aqui. E vou cravar o bicho de flecha. Eu vou dar um passo pra trás. Enquanto você vai passando o passo, você vai pegando suas flechas. vai colocando no arco e dispara uma saravada de flechas nele. Acertou a primeira. Acertou a segunda. E acertou a terceira. Errei a última. A última você errou. Isso mata ele? Não, não mata ele. Tá com pouquinha vida, mas tá viva ainda. Banner, de sua vez. Tô longe, hein? O que você faz? Ah, eu dou uma carta. Então, o Branja vai caminhando e chega até a criatura com sua katana e disfere um golpe. Só o primeiro, tá, Caio? Corta ela ao meio com a katana. A Mirai tá com cara de um nojo. Não foi nada não, mas eu vou ficar paralisado daqui até. Eu tinha esquecido disso. Quanto que dura a paralisia dele mesmo? Três minutos. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Acho que o Veiner não liga da gente esperar. Aí vocês sentam em volta do Veiner assim, paralisado no meio. Paralisado com o dedo pra cima assim, lembrando das pessoas. Passam-se alguns minutos e você volta a desparalizar o Veiner. O que que eu tava falando, né? Que você ia paralisar a qualquer momento. Então, gente Vamos continuar Mas alguém mais aqui Tá com a impressão de que Isso aqui tá parecendo um zoológico Muito bem elaborado E tem alguém assistindo A gente lutar contra esses bichos Como se fosse alguma forma de entretenimento Primeiro de tudo Não sei, segundo Sua visão zoológica é perturbadora Obrigada Eu também não sei se tu percebeu Alguém observando a gente, não Tipo, acima de vocês Tem algumas Pequenas grades, assim Como se fosse um zoológico, mas sabe Que as pessoas veem vocês por ela Eles não conseguem ver muito bem de baixo pra cima, mas de cima pra baixo A visão deve ser muito boa Mas como é que é? Essas grades tem um ângulo, por isso que a gente não consegue ver? Exatamente Se você chegar lá perto, então não adianta em nada, né? Se você chegar lá perto e colocar o seu rosto Lá em cima você consegue ver alguma coisa Não tá Guardem só um minutinho, tá? Qualquer coisa, vocês já sabem que foi alguma coisa lá de cima Eu vou lá em cima ver Vou subindo as escadas imaginárias de arco-íris Então você escala Basicamente é aqui onde ele tá Tem uma gradinha, sabe? Deixa eu ver o que tem aqui Cara, você não consegue ver muita coisa É apenas uma sala Igual a que você viu lá embaixo, sabe? Basicamente E isso aqui parece que tá vazia Aparentemente No máximo uma estreia de aranha Igual Falando lá de baixo também Mas você não vê mais nada além disso Uma sala cheia de estreia de aranha Um déjà vu não muito bonito Bizarro Bom O que que vocês querem fazer? Ignorar todo o piso E só subir Eita Gato Gato derrubaram o copo aqui Não quebrou? Eu acho que não Eles barulham isso? Quebrou nada não Eles derrubaram copos aqui Não quebraram Acho que estavam no chão os copos na verdade Eles só derrubaram no chão Não estavam Não, aqui tinha copo no chão também, eu acho Ou na cama, não sei Eu me molhei Mas acho que era água Então A gente continua Esses caminhos tortuosos Ou a gente ignora tudo E vai subindo por essas entradas Um de cada vez No longo dele, Nur Então É, tem uma grade Você teria que quebrar a grade pra passar É possível também Não é, meu Deus Se Uhum Grade difícil de ser quebrada É isso Acho que seria bom a gente terminar De procurar pelo andar Acho que não de acontecer Pra gente ainda não saber Por onde os ônibus surgiram E a gente ainda tem um Boção e perguntar Tudo bem Então eu vou conseguir procurando aqui pra frente, tá? Beleza Mariana, eu vou pedir pra você rolar Me rola uns quatro perceptions aí Pode rolar você mesmo Beleza, peraí Pode rolar o time mirar aí Eu tô supondo que você tá indo na frente E tá ficando na armadilha Ah, certo Ainda bem que tem A zanda luz junto Parece confiável esse caminho Beleza, Mariana Então vocês vão dar auto-detect em várias traps aí No meio do caminho Só vou dando auto-spot, né? Só vou dar um auto-spot pra vocês Então pode ir andando Ó, tem uma trap logo na sua esquerda Você desarmou ela, tá? Tá Não vou fazer você ficar desarmando a mesma trap 20 vezes Deixa eu ver Esse cantinho aqui, Kai Isso aqui vai pra algum lugar Ou é só um troço fechado mesmo? Não, é só um troço fechado Eu que devo ter deixado isso Feio Vai na frente não Você não tá procurando por trap, fala Ah tá, achei que os andadores já tinham explorado tudo Calma, ela tá na frente Ó, tem uma trap na sua frente Os andadores, você desarma ela também Mirai tá me acompanhando, tá? Eu tô fazendo um monte de shurikins no caminho Opa, opa É verdade Pode pegar mais umas 10 shurikins aí, Mirai Vamos arredondar Tem outra aqui na sua frente, Zandaluri Era quantos? 10 Mas pega mais 3 agora Ah, e eu acho que vocês quiserem analisar Esse veneno aí É o mesmo veneno que vocês foram injetados lá embaixo Veneno de aranha Car Aranha? Esses biomas e coisas do tipo Eles são presos no teto Ou coisa assim Eles podem ser derrubados? Podem ser derrubados Eu tô derrubando todos Beleza, você tá andando e derrubando bioma Pelo visto, vandalismo Se a gente precisar correr daqui Pelo menos mais forte depois Sabe o... Sabe aquelas cenas de filme Que vai a pessoa na caminhonete Atrás dando contato de beisebol E todas as cargas de correspondência? É o Iori nas minhas costas Eu empresto minha Morningstar pra eles Você encontra uma porta Lá na sua frente, Zandaluinho Uma porta normal Gente, tem uma porta aqui Eu vou olhar por armadilhas nela Você examina a porta com bastante atenção Olha bem nas dobradiças dela Em volta dela Sente o cheiro em volta dela Assim Você não percebe nada na porta Que pareça demonstrar algum tipo de armadilha Ela tá destrancada? Tá destrancada Bom, eu vou abrir então, tá, gente? Uhum Deixa eu escrever a sala pra vocês Só um segundo Biombos também preenchem esta câmera Mas eles são feitos de metal E retratam em baixo relevo Dragões se contorcendo E devorando pessoas escondidas Aí também tem biombos Só que esses são mais duros Não é só um simples Tipo, derrubar eles Como era na sala antiga São presos no chão Bem mais duros Vocês querem continuar contornando Aqui pelo lado de fora Até a gente chegar na entrada Ou a gente olha isso aqui Ou depois volta Acho que talvez Fale a pena Olhar o resto Só pra ver se tem pelo menos Uma escada Mas qual o resto? O corredor ou a porta Que acabou de abrir? Bom, eu fecho a porta de novo Beleza, finge que ela tá fechada Exatamente Daí eu vou dar uma andada Pelo resto do corredor Procurando armadilha Só pra gente ver se tem alguma outra Tem uma armadilha Lá na sua frente A Andalúria Eu vou mostrar as armadilhas Pra vocês, tá? Eu tô quebrando todos os biombos Aqui Supondo que vocês Eu tô passando atrás da Andalúria Depois Derrubando eles Você achou umas outras armadilhas Aí Pode pegar mais dez Dez sholikens Fox Tipo, ia sempre Mais armadilhas Essa sala aqui Basicamente era Forrada de armadilhas E tinha esses mortos vivos Basicamente Amadilha 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 É, a gente voltou ao início Não tem nada Uhum Então pra subir Ou vai estar dentro daquela porta Então a gente vai ter que destruir as grades Mano Caio, como alto são os biombos Desses metálicos Dessa sala Eles vão até o teto Ah, vão até o teto Os da outra sala não iam Vocês conseguiam ver voando Inclusive E vocês vão até o teto Tipo, tem um pequeno espaçozinho Assim, de alguns centímetros Sabe? Mas nada muito grande Uhum Sandaluri Rola a Perception Primeiro que eu rolo pra vocês Peraí Tinha uma outra armadilha na sua frente Igualzinha Beleza Eu sofri que você desarma Que o DC pro desarmar é bem fácil Beleza Pronto Pronto Tá aqui Vou seguir andando, tá? Vocês vão tentar derrubar os biombos aqui também? Eles parecem mais difíceis Eu tento Mas não consigo desistir Depois Ainda é possível Vai dar um pouco mais de trabalho É um bom de metal Você tem que bater nele até ele quebrar É mais difícil Eu ainda tem aquele machadinho em algum lugar Eu acho São segundos Andaluri Você sempre tem estegossauros Pensa nisso Você tem uma outra trap na sua frente Filho da porra Beleza Você desarma ela também? Um corredor gigante Beleza Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Parei, parei Tô parado Tô perando Tem uma Modilha bem aqui na sua frente Onde tá Mirai Olha Tem uma modilha aqui no meu pé Justamente você percebe antes Só desarma ela Beleza Pode seguir Ali na dobradinha Eu vi que tem os bichos Você viu aí Beleza Então só um segundo Posso avisar as pessoas? Primeira coisa Tem uma modilha na sua frente Você sabe que tem Talvez não dê tempo de você Desarmar ela Por conta de Criaturas, né? Bom Os bichos sempre podem vir Cair nela por mim Mas pode Enrolar Pode enrolar a iniciativa Gente aqui na minha frente Tem uma armadilha Mas eu não vou ter tempo De desarmar Boa Tipo, você não consegue ver ainda o que é Mas pelo cheiro você não tem dúvida É a mesma criatura que você enfrentou Olha lá atrás Um cheiro de Um cheiro de Sei lá Alguma coisa gosmenta Nojenta Bem-vendo Você é a primeira G Beleza Então Eu Rezo com Uma Lula livre Você grita Lula livre E a sua A sua Jaqueta Fica vermelha Parece simul da Cult Atrás dela Não sei se esse movimento Com mais graciosidade Eu venho até aqui Que a Zandaluri falou alguma coisa De uma armadilha Essa criatura Anda Até aqui E espera Essa criatura Anda até aqui E espera Só vem a Zandaluri Bom, bacana delas Eu vou metralhar Eu vou metralhar o morgue 6 Na minha frente E você dispara o seu arco A primeira e a última A primeira e a última É Que elas batem do lado E as flechas Batem do lado Batem nos biombos Sua vez Eleanor Eu vou aproveitar Esse momento bonito Que eu só consigo Falar com a Miraiu A Miraiu Vai sem medo Por 120 minutos Vai sem medo Cacete Duas horas De final Minha frente Cacete Meu Deus Vejo O meu saldor é 10 Miraiu Tenho uma coisa Pra te falar Cara Esse é o momento De você fazer Garrinha de dedo É esse o momento E eu ando Mais uma vez Escador Queer Pra cima E eu ori Sua vez Aquela hora Que a A Elidon Foi Ela disse Lula livre Bem lembrado Lula livre Ah Vai lá Miraiu Invisibility greater Não Miraiu Você não Repegou Paralisia Você tá Invisível Pra sempre Próxima vez Finish Ai ai Essa armadilha Ela é Um tipo Do outro É de pisar E ativa Isso Como você sabe Que tem armadilha Ai É só Não pisar Nesse quadrado Você vai gastar Dois quadrados De movimento Pra passar Por ai Sem pisar Só isso Você pode fazer Com a batia Também Eu vou linda Acrobaticamente Pra aqui Pra trás Então você dá Um mortalzinho Você tá invisível Eu tenho 20 Não é um mortalzinho Beleza Então a Mas Fox Ninguém viu Só o Yuri viu Ela pega o arco dela Estica Fazendo tipo Uma Uma argola E você pula por entre O arco dela Uma coisa bem Circense E vai aí atrás Tá Eu vou derrubar ele Se o Dado quiser sair Eu agradeço Ouvinte Ouvinte Acorde Quanto que é Minha CMD Pera ai Minha CMD Cara Ela era 35 Eu tô Fatfooter Deve ter caído Mas Caiu 7 Então Mas Seria É 26 Minha jogada E eu tenho Mais 2 Porque eu tô invisível É 26 Eu tenho menos 7 Porque tu fatfooter Né Pegou sim Pegou sim Então A gente foi pro chão E ataco Então você vem aqui Bate nele Como que você derruba ele Só Pra Kukri Como que você derruba ele É Kukri Ou é outra coisa Eu imagino que ia ter que um rasteiro Você pula atrás Da macabada No rabo Seu público Pra chão E você tem que Passar as casas dele Caiu Deu umas cortadas legais Aqui Eu acho que a gente Tá zoado Alô Olha o discord Talvez Eu sei Tá tudo cortado É o discord É o discord Me derruba o discord Alô Me derruba o discord Alô Me derruba o discord Nos Estados Unidos Agora A gente tem que falar Com o sotaque solista Nos Estados Unidos Ihra Igual eu assisti No friend Esses dias O Joey Tava tentando fazer Uma audição Não passou Daí ele falou Poxa E se eu fizer um sotaque solista Aí na legenda Bate Foi muito engraçado Ele falando assim Ele falando assim Bate É muito bom Beleza Bora lá então Mirai Você atacou ele Cravou a sua faca Nas costas dele Fiz um belo estrago E reduziu a CA dele Vez a criatura Número 5 A criatura Número 5 Ela vai andando Até aqui E bate em você Mirai Ela não faz ideia Alete Você tá invisível Não faz isso não A criatura Número 5 Ela vem andando Até aqui E fica aqui Vê De sua vez A trap Tá entre as criaturas 6, 5 E Zandaluri Isso E os bichos Não vão vir Por causa disso Eles não podem ficar Parados Eles são da trap Eles são inteligentes Que interessante São inteligentes Mas eles não conseguem ver A raposa Dando o sneak E ataque em todos os ataques Da Ogre Beleza Eu Continuo com o arco E vou fazer um full ataque No 6 Então Por uma coisa bizarra Ele tem bônus Quando seu ataque Ele tá caído Ele tá caído Ele tá caído Desculpa Perdão Mas você tem mais 2 Eu te oro que ele tem menos 2 de CA Então tá quase compensado Você deu um bônus de mais 4 Mas é mais 2 Tudo bem Agora eu vejo 5 Tá eu ataco 5 Então Cerra os últimos 2 ataques 2 pênis Você acerta Eu tenho point blank Tá Eu somei ali Mais 2 Caus um dano neles Beleza criatura 6 Ela se levanta Ao levantar Lá E ela Anda pra trás Não pode ter uma fosa Aí Cara Ela sabe que você tá aí Ela tentou andar em você E não conseguiu Ela sabe que ela deu point Em você Não significa que eu vou conseguir acertar Porque eu ainda tenho De erro Mas eu vou tentar atacar você Garra garra a lambida Tem menos 2 ataques Algum te acertou A lambida Eu acho que errei a lambida De qualquer forma Ela tá em Ela tá em a mina pra dizer Então vamo lá A lambida é mais um flow Efetualmente O primeiro O segundo ataque Eu acho que vai errar Por causa que eu boto Sneak attack no CA Quando acerta Beleza Alto ou baixo Fox Alto Beleza Eu te erro Desataques Não acertaria Mas bate do nada No vazio Beleza Criatura 4 A criatura 4 Ela provavelmente vai tomar Uma pelo time Ela vem até aqui Ativa armadilha Quando ele pisa aqui O chão se abre E churiquens E churiquens São disparadas Foram poucas churiquens Acertam ele E causam um dano pequeno E veneno é imune Então pra ele Não é tão efetivo Assim Não Tomou 2 de dano Não foi tão É ruim pra ele O ataque Na verdade Ele pisa aqui Toma uma armadilha Vamos churiquens Em cima dele Alguns erram O corpo dele Que ele é uma caveira Passando pelos ossos dele Um acerto em cheio E Poxa que ele é um pouco Ele vem até aqui Ele não sabe Que você está com o Fido of Mourmet Ele é inteligente Nem tanto E dá uma lambida em você Max Ele é cheiro Inclusive A lambida Eu estou tentando Entender o que aconteceu A Zandaluga Não está na minha frente Ah Pois é Pra mim a Zandaluga Estava onde você está Olha esse trem Ela estava aqui Não, eu estou na frente Ah, pra mim está diferente Desculpa Então eu lambe a Zandaluga Também não acertou não Beleza Só vez Pra mim estava diferente Mas ele Acertou os ataques Não, é um ataque só Aqui eu andei É um ataque só Aqui eu andei Ah, foi só a linguada Foi só a linguada Só a linguada Ah, entendi Ah, tá Beleza Eu consigo atirar nele? Se está em melee Ele vai te dar uma oportunidade Mas consegue Ela tem Não tem dúvida Não tem dúvida Point blank Deixa eu achar os troços na ficha Point blank master Se tiver aí Se eu não me engano Ela tinha Era pra ter esse nível Que ela está Eu acho Se eu não me engano Se eu não me engano Essa dúvida surgiu Quando a gente estava Indo enfrentar A mulher morta-viva O fantasma Que ela matou O degrado do fantasma Não, tem deadly end no lugar Eu acho que eu peguei Ah, tá Beleza Eu então vou pegar Esse daí Point blank master Então você Vai tomar até a oportunidade Só, mas pode atacar Beleza Eu acertei 3 Beleza Você acertou 3 Eu vou te dar uma plancada No meio do caminho É o golpe normal mesmo Primeiro Ali Errei 21 Errou 10 mais 3 Mais 11 Mais 1 Mais 9 Mais 3 Depois mais 3 no final Você craveja Criatura de flechas Não é difícil Só vez, Eleanor Então Eu ia fazer outra coisa Mas todo mundo Apareceu na minha frente Assim, tão de mão beijada Sabe Vou curar todo mundo Inclusive as criaturas Curem 15 Exceto a Mirail que eu não tô vendo E podem pegar o Os 12 pontos Vida temporário O terceiro é 23, né Peppa? 23 A segunda Passou Toma só a metade Uhum A segunda Vai ser a A 5 Por ordem Uhum Bem, a 6 Evapora Calma, calma, calma Ah tá, beleza Evapora Ela Derrete Assim Cai no chão Apenas um monte De ossos Uhum Ok Você vai fazer uma coisa Ainda, Lenor? Vou Vou usar a minha ação De movimento Para dar mais um Channel Energy De dano Rapaz Né? Deixa eu rolar Meus dois Wheels aqui Um passou Tomou inteiro Um passou Foi o primeiro, né? Então o primeiro é o 4 Toma metade Toma só Quanto foi? Só 12 Uhum Cara, o Peppa Ele começa a emanar Energia positiva Aí E ao fazer isso As criaturas Começam a derreter Uma derrete completamente As outras estão bem Machucadas Senão a fumaça Delas Nas alainas Estão Morta-vivas Sua vez, Yuri Ah Começando aqui Missão a mágica Em qual? Na 4 ou na 5? Na 6 Na 4 Você aponta Seu dedo Para lá Leia E solta Umas bolas de luz Que machucam A criatura Sua vez, Mirai Tá Eu Dou um passo De ajuste Para cá E vou dar Uma Facada Nessa Que tá Na minha frente Eu Vê, né? Eu escolhi 15 Também, tá? Beleza Você acerta A facada Nela Na 4 Ou na outra Na 5 Aí Agora Eu vou Atacar Com o segundo Ataque Que eu Nem tenho Estatística De Só fala O mesmo Que ela Que tem A Eu vou Botar O mesmo Com o Minus 5 Agora Agora Vai ser Na 4 25 Você tá Invisível Então Acertou Você matou Ela Você Só que A 4 Acabou? Acabou Bem Em vez Em vez Do morgue 5 É o Último Tá Vivo Bem Ele vai Tentar Pegar Zandaluri Ele Tá Com Menos Dois No Acerto Dele Beleza Garra Garra Lambida Eu rolei o ataque Uma hora Vai Ó É A primeira Acertou 20 E 22 Contra Toque E o Toque Acertou Então Eu causei 18 de dano E rola Fortitude Isso Provavelmente Foi grapple Eu teria Um 20 No dado Caraca Eu mandei Roular Uma hora Vai Tá Ou não Não sei Rovinho Te faz O que Quer Foi Beleza Então Ele te Puxa Assim Te agarra Te dá Uma lambida Mas resiste A lambida Dele Mas Tá Grapple Sua vez Vaynerd Hum Eu consigo Fazer Um Passo De ajuste Pra cá Acho Que não Porque Tá Bem No meio Do biombo Você consegue Andar Pra lá Se quiser Ajustar Eu acho Que não Eu ando Pra cima Da armadilha Ativada Então E faça Um Atrapa A espada Na criatura Talvez Então Você Atace Pela Zandaluri Saca Sua Espada E Ataca A criatura Só O primeiro Você acertou Porque eu tô Agarrando Até Minus A Vez A criatura Que morreu Zandaluri Sua vez Está Grappled O que Que eu rolo CMB Você pode rolar CMB Pra se soltar Se quiser Ou escape art Se tiver mais Às vezes valendo a pena Deixa eu ver O meu escape art CMB B14 É Por ser destreza Às vezes vale Não sei se ela tem Não Eu acho que o CMB É melhor Nunca precisei escapar de nada Na vida Em todo caso Esse 3 Se complicou Se mexer Se soltar E não consegue Eu não consigo fazer Absolutamente nada Eu consigo entregar Coisa de toque Nesse bicho É que isso Foi uma ação padrão Que você fez Ah não Beleza 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 Você poderia ter feito Isso se você quisesse Ele Nour Sua vez Eu vou andar até aqui Channel Energy Pra curar Ou pra machucar Pra bater Mas você tá muito Agressivo Você não era assim É porque são mortos vivos Você não era assim Cara E você evapora A criatura Continua seu Channel Energy Desaparece Assim Só apenas uns Que nos ossos No chão E você está no nível Novamente Usei meu Lola Livre a toa Você curou 15 Viu o Max Nessa luta Não sei se você tinha curado Isso é com os meus 15 Curado Ah tá Desculpa Bem Tem uma madilha Eu vou revelar Pra vocês Que Não tem perigo Agora é besteira E ficar com as madilhas Gente Tem alguma coisa Ali embaixo Tem Deixa eu descrever Essa sala Pra vocês Espera aí Entre quatro grandes colunas esculpidas Com representações de dragões Com representações de dragões Amoçando um ripilante No centro da pagoda Quatro jalas de ferro Se penduram no centro da câmara Ao lado de uma escada em espiral Íngreme de pedra Sobe até o teto Eu acho que tinha Eu acho que tinha Peraí Fez besteira O coração da pagoda Neste andar Está destruído Ignorem isso As paredes restantes Nesta área Estão desmoronando Errei Não, esse não era Um áudio pronto não Cara Basicamente Tem quatro grandes pilares Vocês conseguem ver Na stream Dá pra ver Na Enro 20 Um em cada canto Dessa Desse quarto aqui Eles Basicamente Eles são dragões Meio que Serpentes Aqueles dragões orientais Circundando todos os pilares Subindo até o teto Lá no teto Tem algumas jaulas De madeira De ferro E numa das jaulas Tem um homem Preso Totalmente raquítico Vocês conseguem ver As costelas dele Pela barriga Ele está meio que Desacordado Então Eu só vou perguntar Uma vez É o Ni? Não O arco da Mariana Não está Dando sinal de vida Ele está desacordado? Qual é o estado dele? Cara Ele está muito magro Você consegue ver Ossos Da costela dele Na barriga Aquela pessoa Extremamente raquítica Magra E você percebe Peppa Que ele está com o olho Bem vidrado Aliás Ele está com o olho Aberto Olhando para vocês Com o olho Bem vidrado Você percebe Que ele se mexe Tio está doidão Aí Vou paralisado Pelos próximos Três minutos Dá para tentar Descobrir o que ele tem Tipo Não sei se precisa Fazer rio Alguma coisa assim Fala rio Fala rio Não tenho muito Mas alguma coisa Tipo Peppa Você acabou De ver Essa mesma condição Na Mirai Ou no Veina de tal Ele está paralisado Aparentemente As criaturas Estavam torturando Esse homem Ficavam Lambendo ele De três em três minutos Para ele ficar paralisado Rapaz Quando você se paralisa Ele Me respira Com dificuldade Você vê ele Arfando Assim E você vê ele Obviamente Essa imagem É uma imagem De uma pessoa saudável Ele não está assim Imagina este homem Só que totalmente Raquítico Com as vestes Todas sujas E sente o chapéu Arigato Arigato Onde está Ele fala para vocês E me cai Você Eu dou água Para ele Sei lá Se ele está em condições Ou alguma ração Para ele comer devagar Sei lá Você dá água Ele meio que pula No pote Assim como se tomar Assim quase como um cachorro Você está apertando Assim o cantinho Arigato Arigato E ele Começa a falar com vocês Vocês nos salvaram Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ele mesmo Em verência de vocês Assim com a cabeça Sabe Quem é você? Como você chegou aqui? Bokuá Johnson Meu nome é Johnson Eu sou apenas um Camponês que Passeava Pelas bordas Da flecha dos espíritos E fui capturada pelas aranhas Elas me trouxeram aqui Me jogaram Nesse labirinto De telas Onde as criaturas com língua Me capturaram E me prenderam aqui Nossa E você estava sozinho Ou tem mais de vocês Por aí? Ele olha para uma grade ao lado E você vê um corpo Já muito mais Putrefato digamos assim Não era o único aqui Mas apenas eu sobrei E quem pegou E trouxe você para cá? Aranhas Aranhas estranhas Aranhas que estivessem de mulheres Eles trouxeram para cá Você viu Eu olho para um lado Um para o outro Algum Oni? Ele olha E quando você fala Oni Ele treme assim Sim Há essas criaturas por aqui Quantas você sabe dizer? As aranhas Elas combatem Essas criaturas Elas lutam contra elas O que? Nani? As aranhas As aranhas Enfrentam os Onis E seus comparsas Seus comparsas Sob-goblins Opa Só uma correção Enfrentavam, tá? Mas e os mortos-vivos As aranhas Que criaram eles? As aranhas São feiticeiras poderosas Elas podem Fazer a matéria Se moldar E podem Trazer criaturas Do outro mundo Então está tendo Uma guerra aqui dentro Entre essas aranhas E esses Onis Acredito que sim E os mortos-vivos Com o Blodkin Caio Ele falou que as aranhas São feiticeiras poderosas Não sei o que lá Pelo que eu lembro delas Elas eram Coisa parecida com isso Elas tinham magia Você não lembra? Sim Mas as magias Que elas usaram Eram bem todas Obviamente Aquelas lá Devem ser as mais fortes Ah, então tem vários Tipos de aranhas A gente matou Os bebês Senhor, tem mais Senhor, tem mais Morto-vivo por aqui A gente tem que Se preocupar com isso Eu contei 6 Nós também Quantos Onis Você contou E Você sabe dizer Como se parecem Essas aranhas Que são grandes Feiticeiras E quantas são? O líder delas Parece Um homem Um homem gordo Com o cabelo De coque de samurai Tipo a do Vaynerd? Mais ou menos Mas é um homem gordo Muito gordo Parece um truque de sumô Vê ele na quarentena Fora isso Ele tem Algumas mulheres Que são feiticeiras Poderosas também Feiticeiras Que manipulam As próprias sombras Que os seguem Usam máscaras negras Como a noite E flores No cabelo Flores murchas Não Flores de sombra Acima Há uma granita de aranha Praticamente matéria de aranha infinita Que percorre todo o resto Dessa pagoda Sabe? Não fosse pelo bonsai Eu era favorável A gente sair daqui E botar fogo em tudo Não é? A gente ainda precisa achar os onis Eles são imunes a fogo Eu acho Eu vejo muito Hobgoblins aqui Onis são raros E você ficou confinado aqui Ou chegaram a movimentar você Pelo resto da pagoda Você tem alguma ideia Da disposição do lugar? Eu fui levado Para cima Pelas aranhas Eu fui entregue Ao dia das aranhas O homem De cabelo de sumo Ele é uma aranha também Apesar de não parecer Ele é um homem Como as aranhas Todas as aranhas São criaturas Que capazes de transformar Em humanos Ele também é Fui levado até ele E então ele mandou me entregar Para os mortos vivos Brincarem comigo Lá em cima É basicamente Uma grande teia Vários andares da pagoda Com o chão quebrado São só numa grande teia E assim que você toca Na teia Todas as aranhas Sabem onde você está Você não viu nenhum bom Sai com essas teias não, né? Não Não vi nenhum bom Não sai Então, gente Como é que a gente faz? A gente volta e desce Com o Junzo Ou a gente leva ele com a gente? Ele não parece em condições É Eu acho que seria Ele ia ficar bem Ele ia ficar bem É melhor ficar lá fora Sim, eu tenho Pelo todo vídeo com o Mooner Eu me levei com vocês O problema é um pouco mais O problema é que eu não sei o quê? O problema é que eu também não sei o quão bem vai ficar lá fora Talvez lá em cima não seja uma boa Mas se aqui está seguro a gente deixa ele aqui O que vocês acham? Eu acho que o ideal seria O ideal seria levar ele até a caravana É, pode ser Mas o que você ia falar com a Mirai? Não Não, eu só ia perguntar o quão difícil era Tirar esse cara daqui Até um lugar seguro, mas Levar pra caravana eu acho que é a melhor saída Não, eu acho que eles estão tentando fazer alguma coisa especial Eles já escravam aqui há tanto tempo Entendi, Paulo Repete Eu não acho que eles estão tentando fazer nada tão urgente assim Tipo, eles já estavam aqui há tanto tempo O máximo que pode acontecer é tipo Eles tentarem preparar Pegar a gente de uma maneira melhor Mas Até Eles se preparam Eles reativam todas as armadilhas Não precisa todo mundo voltar também A caravana não está tão longe A caravana está bem perto, na verdade É sair da casa E deixar ele meio que lá fora Nas encostas do barranco Qualquer coisa eu congelo uns aerodactyls pra levar ele Não sei Meu Deus Não sei Bom, pelo menos vão saber que foi a gente que mandou, né Porque afinal de contas Você não consegue pedir pra os aerodactyls entrar pelo teto e ajudar a gente lá em cima, não? Imagina lá a Chalelu olhando pro céu, fazendo a guarda De repente tiver um aerodactyl assim no longe, um moleque sendo carregado, fala Ai, Yuri É Mais um dia normal Esse menino sociável conseguiu mais um pra essa caravana Não sei se tu sabe Ah, e esse cara realmente parece confiável? Ou ele não parece só, sei lá, mais um dessas porra dessas aranhas aí fingindo ser gente? Olha Vou rolar um sessantivo de vocês todos O que é o que é confiado dele? Ele parece confiável Ele parece que está estreito e agradecido por vocês E parece muito, sim, tipo Agradecido Não parece que está mentindo Beleza A história dele está andando por aí Ah, não, eu estava bordeando flores dos espíritos O que você estava fazendo bordeando flores dos espíritos, meu amigo? Eu estava tentando caçar um gamo Que é um gamo? Saúde, Faiol Saúde, Faiol Levanta os braços, chama Sombraes Vem, Sombraes Da Cast 1 Rebriefing Vem, então vocês vão mandar ele para a caravana? Se ele não parecer perigoso, sim Mas de qualquer maneira Eu acho que a gente devia mandar algum tipo de mensagem junto Para ficarem de olho nele Porque a gente não sabe se ele É a pessoa do bem ou não Também conhecido como eu não tenho O Detect Alignment, nem nada Ele é mágico Não tem nada mágico nele O Detect Médico não apita nada Vocês querem que eu mude uma mensagem? Vocês têm meios para fazer isso? Acho que não dá para mandar escrito na garra do Pterodáctil É o Pterodáctil Corrinho, né? Basicamente Pera essa Você vai congelar o Pterodáctil, Faiol? Eu arranco uma página Faiol arranca uma página do livro dele Surgiu o Pterodáctil de tinta Pega o Juzon Coloca em cima das costas E vai voando até a caravana com o bilhete O bilhete está escrito Esse cara foi salvo Foi salvo aqui pela gente Fiquei de olho nele Não sei se ele é confiável É a bilhete desse bilhete É verdade Estilo que tinha que ter isso Beleza Aí vocês mandam o cara para baixo E tem essa escada aí Que sobe Próximo andar A gente sobe para cuidar das aranhas A gente desce para cuidar dos onis Como assim desce para cuidar dos onis? Os onis não ficam embaixo? A gente sobe primeiro Então beleza Tem a impressão de que para cima primeiro Até porque para cima parece que tem um final Para baixo e a gente não sobe Vocês sobem aí na escada Beleza De um jeito de outro elas foram úteis Talvez sim Dei o dodge no saio Você ficou aí? Dei o dodge no mestre Ele não me acerta mais Eu perdi Eu perdi Aí a gente está Feito a ruim Deixa eu ver se aqui agora É o lugar que tem A nota 3 que eu não lembro mais Que tinha o áudio Esse aqui é o 8A Acho que é aqui mesmo O coração da pagoda neste andar está destruído As poucas paredes restantes nesta área estão desmoronando E apenas a presença de quatro enormes pilares de pedra Esculpidos com ilustrações de dragões batalhando Parece manter o edifício em pé Teias grossas preenchem os quatro cantos da sala A sessão central da pagoda é a mais danificada Com um enorme rasgo no chão Criando um poço de paredes íngremes Que desce até um abismo escuro e forrado por teias Acho que a discussão é errada Acho que a discussão é errada mesmo Gente, o que eu fiz errada aqui hoje? Essa discussão é lá do embaixo, né? É Centenas de agulhas e espinhos de pedra Se projetam do chão desta ampla câmara Grades de ferro no chão Percorrem o perímetro da sala Oferecendo visão ampla para o nível inferior Teias grossas se projetam do chão irregular Em direção ao telhado A uns 15 metros acima Terminam em um funil escuro e sombrio Que se inclina para cima Nos confins mais distantes da pagoda Em cada parede Uma janela redonda Cercada por barras de ferro Que se parece com um dente De alguma terrível besta Dão visão para o jardim ao redor da torre Tipo Vocês veem essas gradinhas aqui Tá vendo? No chão São as gradinhas que davam visão Para o andar de baixo Para onde vocês podiam ser assistidos Para alguém E tem uma janela Em cada canto aqui da torre Basicamente que é onde Dá para ver o jardim lá de fora E a torre no chão Ela é meio limpa Assim Não tem muita coisa Mas conforme ela vai subindo Cada vez mais alto Mais e mais Teias de aranha surgem Até que formam praticamente um funil E cobre quase tudo A gente tem que subir É isso? Não tem nenhuma Nenhuma escada Algo do tipo Que leve para cima Muita estrutura invisível Por aqui Cola a perception Todos vocês Na verdade Olha É Fael Em meio As teias lá em cima Existem sim Aranhas invisíveis A que distância elas tomam As outras Oi? A que distância elas tomam Estão bem espalhadas Estão bem espalhadas A sala é grande Não é a formação Fireball Aquele era a formação Glitterdush Mas Todo mundo caindo cego Do teto Que ótimo Alguma delas parece ser Um samurai Gordo Não Todas elas são formas de aranha Não tem forma Híbrida de ser humano E parecem muito parecidas Com as aranhas Estrutadas antes Você consegue ver o nome delas Aranha genérica 1, 2, 3, 4 Sabe? Tá bom Você consegue contar Um total de 10 aranhas Tá Elas perceberam que A gente chegou Elas estão Preparando para E vir para cima da gente Sim Tá Só avisa para o pessoal Tipo, aranhas lá em cima Aranhas invisíveis lá em cima Quantas? Dez, pelo menos Acete Qual que é o plano? Repulsion Bom, o plano para mim No momento é procurar Armadilhas nesse piso Fingindo de conta Que eu não estou vendo As aranhas invisíveis lá em cima E não estou mesmo Tipo Imagino que elas devem Tentar pegando Tipo Andando devagar Para chegar na gente Então Se elas começarem A chegar muito perto Eu vou Preparar a magia Tipo, elas na verdade Estão esperando vocês Chegarem perto delas Estão esperando a gente Subir lá em cima? É Ah, tá Bom Por enquanto Estamos nessa sala Caio Eu vou procurar Armadilha aqui Só para o caso De se começar Alguma luta Ninguém pisar Em um lugar errado O Zandaluri Você percebe que Essas janelas Que eu descrevi Elas são Elas têm Armadilha nelas Se você tentar Abrir essa janela Ela parece Uma boca Com as graves Parecendo dentes Os dentes Mordem A janela Te morde Mas Pelo menos Se ninguém Tente Se pela janela Não parece Nada muito Provável De dar ruim Gente Apenas Defenestra Inimigos Essas janelas Mordem Beleza Uia Que bom Caio Qual alta Essa sala Essa sala É bem alta Tipo Ela tem Tipo Ela São dois andares Eu acho Pelo menos Deixa eu ser dois Pode ser mais Peraí Elas são Vários andares Concatenados Com o chão Destruído E Basicamente Tem Eu acho Que uns Vinte Trinta Uns oitenta Feitos De altura Só que lá em cima Você nem consegue ver Que só tem Teia de aranha Entendeu Não Tudo bem Mas as aranhas Estão mais ou menos Em que altura Você não consegue ver Foi uma ponta Você mais ou menos As aranhas Estão lá por volta Dos quarenta feitos Ah Perfeito Talvez eu tenha falado Para vocês direito Falei né Na descrição Mas todo o chão Aqui desse andar Está cheio de destroços Os andares Que foram quebrados São que estão aí Então o chão É terreno difícil O chão é complicado De andar E Yuri É Você tem Capacidade De ajudar As pessoas A voar Ah Não O chão é E voa Por conta própria Deixa eu ver Hum Beleza Tem um Fly Você tem um Fly Tá Vayner E Mirail Como é que é a Movimentação De vocês Vocês tem alguma Dificuldade para voar Vocês preferiam Andar no ar Eu tenho arco Eu atiro mais Com arco Do que eu Bato com a espada A espada Dói mais Beleza Então tá É porque a gente Vai ter que subir Pelo que eu entendi Se bem que É Então O Vaynerd Então acho que talvez Ele se dê bem Com o Fly Porque ele não vai Precisa ficar parado Todo turno Mas eu tenho um Oi Não, não Mas é porque o Fly Tem Você tem que fazer teste Para ficar parado No ar Sim Hum É um teste Difícil também Mas tipo O que a gente vai fazer Exatamente Eu tô pretendendo Tornar todas as aranhas Visíveis Porque toda aranha A 60 pés de mim Vai ficar visível Daqui a pouco 60 pés de vocês É a sala inteira Praticamente A sala inteira É então Então qual que é a ideia Vocês vão congelar magias Para todo mundo voar Vai dar casting As aranhas não voavam Por invisibility Elas não precisavam Elas eram aranhas Não, porque tipo Só ele não ficar A uma distância Que elas não vão conseguir Acertar ela Tipo Elas dão visão Para todo mundo Vem na exenda Ele fica pipocando Elas não Ah então Exato A questão é que tipo É muita aranha Eu não consigo dar Dispaw em todo mundo não Uhum Tipo Se cada um Solta a grise Na arma do pessoal Fudeu Não pra mim Não 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 Provo Pera A questão é Vocês vão querer ficar no chão Ou vocês vão querer voar Porque eu tenho um airwall Deixar no chão Deixa no chão Eu posso precisar Beleza Mas eu não consigo É que eventualmente Eu acho que todo mundo Vai precisar voar Porque nos andares de cima Não tem escada Uma alternativa Que vocês podem fazer Se vocês quiserem É escalar Pela própria teia da aranha Uhum Mas como é que os caras Deixar ao mesmo tempo Entendeu Obviamente Escalar para a lita d'oreia Não parece ser algo muito sábio Sem nem dizer Uhum Eu acho mais fácil Escalar os pilar Sim Eu sou muito mais divertido Usando a espada Também Eu tô pensando Quais são as As Consequências De você tacando fireball Aqui Queima tudo Provavelmente No teto Talvez o bom sai Também Talvez o bom sai Talvez o bom sai Na mesa Ter de aranha Bom Sai Então beleza Vocês vão ficar no chão Então né É Eu vou ficar no chão Eu vou ficar voando Em algum lugar No meio termo da sala Então tá bom Temos 12 minutos De Ninguém com invisibilidade Perto de mim Você mexe as mãos assim Mais uma sala Só que tipo Acima Entendeu Como se estivesse voado Pra lá Pode rolar a iniciativa Eu estou me colocando Mais pra cima Tá Beleza Eu imagino que eu andei Pra não ficar Não Eu posso no jogo De 20 Nossa Que música curta Peraí Eu tenho só Música de combate Pra gente De mais músicas Pegar uma questão Do Naruto Aí Não sei Lá vai A gente Progui No Japão De novo Acostumado Já Em primeira É a aranha 6 A aranha 6 Ela Conjura Magias Quais magias Beleza Ela começa A mexer as mãozinhas Assim Joga uma gosme Em direção Ao arco Da Zandaluri Zandaluri Rola reflexos Você não tá vendo Fal Que foi que você falou Não Era só pra saber Que mais de cal Eu tava usando Mas agora Não foi bem descritivo Beleza 17 Não foi não Pior que descer a 16 Elas são fracas Então você basicamente Pula pro lado E protege o seu arco Do guspe A aranha 2 Faz exatamente A mesma coisa Só usando Que arma A katanah O arco O arco Arco A mesma coisa em você Pode Olhar reflexos Beleza Isso é só esquiva A aranha é 4 Faz a mesma coisa Na Kukri Da Mirai Ok Você esquiva A aranha é 5 Caste o magic Em você Yuri Ah sim Já saiu Ponto de temporária Ah verdade É Tira o ponto de temporária Que já foi Já foi esse tempo Acho que era 12 rounds Não foi assim Eu usei 2 de dano Ah Dá pra mim o dano Tá Tá bom O como é que chama Aquele negócio Que eu posso Tomar 5 de dano Por vocês Ah verdade Ah eu tomo Pra todo mundo Esse turno Porque eu escolhi Tomar esse turno Quando chegar no seu vez Você tá mudando Por enquanto Não vai dormir Ah tá Beleza Só vez Só vez Um monte de aranha Elas tem cover pra você Mas você ganhou na cover Então foda-se Pras aranhas Elas ainda não são Bom Mas é Eu vou Eu Fecho os olhos Entro em contato Com os aliados Da natureza Solto um uivo Aú E agora Todas essas aranhas Estão denotadas Como meu inimigo favorito Oni E Tudo que eu tenho Contra Oni Inclusive o negócio do arco Serve contra elas Coitadas Você acabou E são elas os inimigos Delas Elas são Com o seu Oni Eu E com o Zandaluri Só pela Só pelo instinto animal Ativando Aú Eu quase entendo Eleanor Nesse momento Com uma swift action Agora eu cravo Ela de flecha Vou bater Na Qual é Eu tô vendo A dez Não A dez Tá ali atrás Eu vou bater Eu vou bater Nessa aranha Dois Aqui Beleza É mais quanto Contra Oni Já tem Mais quatro Mais quatro Se acertou Se acertou Se acertou Se acertou Ouvinte Você errou Eu acho A dois Já viu A dois Já viu A Uni Ué A native Outsider Aqui pra mim Tá mais quatro É Mas não é Pro Oni Bem Ah é Ah Tem um Mais seis Peraí Então vamos Fazer De novo Porque para Todos os propósitos Então Aí acertou O segundo Golpe E as Vinte e seis Acertou O terceiro Golpe Acertou Acertou Quarto Você errou Então Cara Eu tenho Você matou Ela 80 de vida Eu não vou Deixar ela Com 1 de vida Você matou Ela Beleza Muito obrigada Você crava Ela Ela Cara No chão Se contorcendo Com as patinhas Se fechando Assim E morre A aranha 10 A aranha 10 Só Tira o arco Dela Rola reflexos Mariana Isso é esquiva Novamente Eles são basicamente Cuspindo Coz em você Rola de novo Ela só Tão te focando Atualmente Que era com medo Não Tudo bem É bom Que gaste em mim Então Ela são Gostas Que não Gostas E você Tipo Pulando Tipo Patrick Sua vez Mirail Caio Quanto que é o DC DC É 16 É 16 A Zandaluri Tem que tirar 1 Pra tirar 16 No save Só 1 Ela falha Só 1 Ela falha Que não é falha automática Mas tem chance Tem chance Tem chance É Como eu não consigo alcançar nenhuma Eu dou um passo pra trás Na verdade eu solto um jutsu ninja do Naruto nessa 8 e dou um passo pra trás Que jeito esquece Deixa eu soltar aqui Esquece se você tá aqui tá Ignora Pronto É isso aí É um É um Rex Que faz com que Se ele causar dano melee Ele vai levar metade do dano de volta E É Vontade CD 19 Pra cancelar isso Porque da última vida Ficaram dando golpes acrobáticos Aí vai que né Beleza Vou ler um desse aqui Eu acho que eu passei Uhum Porra ela tem Não ela tem 7 mil Vai bate Eu ganhei o dado mesmo Uhum Só vez Iori Só Eu quero saber Tipo Eu tô passando Tipo Passando um missão mágico nelas Beleza Qual delas? Algumas já estão mandando? Das que estão vivas não Então Eu acho Eu acho Não sei Isso Pira o dado pra lá E missão mágico Aranha 8 Aqui tá Fox atacou Cara As aranhas estão achando que Tentar tirar o arco da Zandaluri Não tá dando efeito Então nós vamos tentar algo diferente Zandaluri Elas gostem Matei em você 10 10 Quanto Quanto 7 Toque Acho que eu te peguei Né? Você tá entangled Só Só marcar entangled na sua ficha Não é nada demais A aranha 7 Cara Ela pula no chão Codopiano Fazer uma Beyblade Corta aí Assim Chega aqui E te morde Isso foi um charge Charge de treia 27 5 de dano É certo? Acertou sim 27 é certo Então é 5 de dano E rola fortitude Beleza Só te morde Aranha 9 Ela faz a mesma coisa em você Sayori Dá um salto Beyblade em você E te morde É 3 de dano E rola fortitude Você passou Era Caralho A aranha 1 Mesma coisa na Elinor Ela dá um salto de uma aranha em você Elinor Ela consegue fazer isso Você cai no chão? Foi? Tô mudada Eu só te errei Ela consegue ficar parada no ar E cair Graçasamente Ah Mas eu errei o ataque Só errei Eu tô no chão agora Todas no chão Todas elas Só errou Errei Vayner de sua vez Eu olho assim Volto Meio triste Que ninguém Vem me atacar Então E Eu Faço De sempre Para os ancestrais E Viro o arco Na direção Da aranha 9 E Fuzilo ela Ou não Ou não Você acertou Os dois últimos ataques Porque eu tô com uma de charge Causou 22 de dano Ele Elinor Sua vez O meu Ouvinte Aqui Tá completamente Travado O Iori Tá doente Alguma coisa Assim Não Não Tá machucado Só Tá machucado Então Como elas Estão Morgendo Todo Mundo Por Favor Rola Um D8 Mais 12 Aí Deem Pontos De Vida Temporário Pra Vocês Eu Não Lembro Se as suas Posições Essas Daí Tem Veneno Eu Rolo D8 Mais Doze Pra Vocês Aqui Podem Pegar 16 Ponto De Vida E Se Sou Passada Temporário Temporário Eu Tô Tentando Fechar O Chrome Aqui Pra Firefox Ficar De Boas Inclusive Eu Acho Que Peraí Eu Não Consertei Isso De Um Jogo Né Não Sertar Isso Agora Aqui Peraí Ela Tava Errada Se vocês Lembram Agora Não Tava Errado Tinha Alguma Coisa Que Sim Alguma Coisa Assim Sim Tem Menos Dois Aqui Por Alguma Razão No Atac Dela Que Não Foi Um Sedanjo Que Tá Vindo Sabe Colocar um Mais Dois Aqui Pra Anular Esse Menos Dois Pronto Caio Acho Que Isso É O Bônus De Força Cara Deixa Eu Ver Aqui Se Ela Sem Força Negativa Ele Tem Força 5 Força 9 Ela Pra Ser Menos 1 Ah Tá Já Sei Por Que É Pra Ser Menos 1 Mesmo Não Menos 2 Beleza Agora Tá Certo Menos 1 Beleza Tá Aqui Ele Já Foi Aranha 6 Aranha 6 Ela Pula Pra Cá Acrobaticamente Tenta Morder Você Dando A Lug É 27 Acertou 2 De Dano Rola Forstude Passou Aranha 4 Pula Aqui Também E Tenta Timoré Também Essa Aqui Tá Dando Zic Atac Tá Por Conto Da Flanqueando Beleza Então É 25 Com Charge Mais Flanque O dano É 9 Rola Fortitude Eu acho Que o Pão de Vida Para É Segura É É É Verdade É Verdade Você Toma 9 De Dano Só Mesmo Por Enquanto Beleza Aranha 5 Essa Aqui Ela Pula Aqui E Ataca A Ursa Por Conta Do Flank Aranha 9 Beleza Você vai ter oportunidade Das Três Aranhas Aqui Tá Ah Não Toma Mais Toma 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 Vou te dar Até as mordidas Aqui Antes De Mais Nada Beleza Mais 6 Ah 32 20 Pegas Que É Que Tem 2 Trinta Não Não Mas Fala De Novo Foi 32 E As Outras Duas Foram O que 22 20 É 32 22 E 21 Só Pegou A Primeira Foi 9 De Dano E Rola Fortitude Pode Rolar Fortitude Passou Tranquilamente Seus Ataques Bem Certou Todos Porque Tem Bônus De Favorito Bônus De Mais 6 Rola Os Danos Contra Aranea 9 KS Só Contei Direito Foi Estando Aqui Que Você Deu Nela Você Explode A De 9 Aí Eu consigo Dar passo De Ajuste Caio Não Pode Ajustar Pode Ajustar Hum Beleza Arane A 10 Ela Pula Em Você Vaynerd Foi 39 Provavelmente Eu te Peguei Não Tenho A ser Tão Alto Assim Não O Dano É 9 Eu Acho Que Não Rola Fortitude Ainda Só Tão Mudando Arane A3 Arane A3 Se tem Alguma Magia Para Usar Ainda Útil Deixa Eu Vencer Aqui Vou Tentar Fazer Uma Coisa Que Não Vai Dar Certo Mas Não Custa Nada Né Não Não Pula Logo Vamos Atacar Mesmo Sei Ela Pula Aqui A gente Ataca Vaynerd 26 7 Errei Sua vez Mirail Ok Eu vou fazer uma acrobacia Para vir para cá Você pula atrás da aranha 10 E Menos Dois Para atacar Você Craverde Assim Você Taga nas costas Dela E Vem guardar a boca Para ela Se te morder Iori Sua vez Só Porque Eu tenho uma região Estudada E Porque É Poético Fantasma Web Nas aranhas Aqui Cara Palmas 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 E Tocantins Beleza Deixa eu lembrar Que essa magia Funciona Que ela é Difícil Peraí Aquela Que Tem que fazer Um eu Para ver se Acredita Se você acreditar Tem que fazer A fortitude Para ver se Não fica Paralisado Vomitando Surge uma teia Que só as aranhas Vem Vocês não Vem Essa teia Qual que eu Descer Da A fortitude Primeiro Acho que é o Primeiro Eu Aumentei O Descer Com Arcanic Pula Pega todas As aranhas Ou não Pega Oito Que está Lá em cima Acho que Se não Pega Que está Longe Beleza Qual que é O Descer Vinte Seis Tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Aranhas Vou rolar Sete Vils Aqui O 20 Está Carregando Aqui De volta Qual que era Descer 26 Uma passou É a Quarta Aranha Aqui Deixa eu ver Uma Você é o número 4 Vai Está com você Então essa aqui Passou Vou colocar uma marcaçãozinha Nela Tá Quem não passou Todo o resto Não Mas qual é Feito Mesmo Ah Elas Tem que Fazer Um Teste De Faltitude Se não Não Engano Se não Elas Ficam Nauseadas Feliz Faltitude É o mesmo DC É o mesmo DC Então Beleza Então Vou rolar Seis Faltitudes Aqui Está Dando Load Infinita No 20 Aqui Ninguém Está vendo Nada No Stream Pront Ah Ninguém Está vendo A stream Caramba Agora Eu percebi Isso Bem Estou rolando Aqui Duas aranhas Passaram A Última Aranha Que eu acho Que é A 10 E A Penúltima Que seria A 6 Eu acho É a 6 Então a 10 E a 6 Não estão Não estão Coisa Vou colocar Todas As marcadas Aqui Esperando Voltar O Load Do File Ali Para A gente Continuar Está Carregando Faz Pelo Menos 3 4 Minutos Aqui Eu Não Sabia Que Estava Tão Zoado Assim Hoje O 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 Acabei De Voltar Também Demorou Para Carregar Hein Canta Uma Musiquinha Beleza Vamos Cantar Uma Musiquinha A Dona Aranha Subiu Pela Parede Veio A chuva Forte E A Derrubou A Chegada A Chegada Todo Mundo A Chuva De Flechas Né É Veio Iori E As Embrulhou Com Outra Teia Pronto Tá Regado Calma Uma Coisa De Cada Vez Beleza Podemos Voltar Jogar Uhum Beleza Então Tá Sem som Ainda Então Deixa eu ver se tá saindo som pelo crono Agora que não é som Não 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 Beleza Agora Primeiro Já Foi Aranha Oito É A Única Aranha Que Não Tá dando nada Tá acontecendo A Zorinha lá Perdida Ela Pula Acho que no Vaynerd Provavelmente Ela tem um pontinho vermelho Alguém lembra? Não O Carabra que ela tá Mas não funcionou não Ela Não era pra ter botado o marcador Ela passou Era 19 Ela tirou 25 No Will Eu mordo Você Vaynerd É 26 Não Te peguei Acho que é 28 Aranha 7 Ela tá vomitando Ela tá assim Contorcendo No matei Imaginando Vomitando Que cena horrível Aranha 9 Tá morta Aranha 1 Mesma coisa Se eu tô assistindo No matei Imaginando Vomitando Vaynerd Sua vez Hum Ok Fazer isso Só porque parece divertido É Eu Largo o arco No chão Puxo a minha espada E dou um passo Ao invés de bater Com a espada Eu falo Umas palavras Mágicas Pro meu Como é que é Scabbard Em português A bainha Da bainha E Calma Deixa eu achar Cadê minha bainha E Com uma Standard Action E eu dou um Blast Em todas as Criaturas Em volta De mim Até 10 pés Ou seja Não deve pegar O Iori Um Blast De ar Que conta Como se fosse Uma trip Combat Maneuver E eu Não vou mostrar O que é No Atlético Então Você Mexe a sua Bainha Assim E isso Faz um Choque de ar Que vai derrubando As aranhas Qual que é o DC Disso? Aliás Você tem que Não tá aqui Na verdade Pode rolar E eu rolo Dois No dado Dois Ó Nossa Decesa No 25 É um pouco Menos Que eu tenho Tenga Mas 12 Mas 15 Eu acho Que não Pega Não 15 Eu acho Que não Pega Bate Um Ventinho Você Tem Refrescados Ele Nour Sua vez Tá Então Estão Todas as Aranhas Lá Debaixo Paralisadas Né Tem Duas Aranhas Três Aranhas Que não Estão Vomitando Aranha 4 Aranha 10 E Aranha 8 Aranha 10 Se você Torcer Não Vomita Pelo Pelo menos Só Nesse Contor Certo Ok Bom A 4 É Que Tá Comigo Tô Certo Ou Não Estou Certo Isso Beleza Bom Pessoal Lá Embaixo Tá Com Os Pontos De Vida Né Então Tá Só Pra Lembrar Aqui Em Cima Passo De Ajuste Iron Skin Beleza Passa Por Aí Tá Com A Pele De Aço O Legal Que As Aranhas Estão Vendo Aranhas Santasmas Morderem Elas Elas Estão Vendo Sendo Super Aranhas Elas Não Entendendo Nada Paralizadas Aranhas Aranha Tá De Boa Essa Aranha Não Tá Entendendo Nada As Amigas Elas Paralisadas Elas Só Morda Zando da Luri Ela Tá Vingança Pelo Junzo Ela Tá O Que Peppa Que Você Falou Ela Tá Aqui Em Os Irons Só Tem Um Então Mas Eu Tinha Dado Um Passo De Ajuste Lembra Que Tinha Duas Aranhas Me Flanqueando Achei Que Que Eram Duas Quatro Tá Aqui Lá No Meu Mafa Não Não Porque Eu Dei Um Passo De Ajuste Eu Estava Aqui Aí Eu Dei Um Passo De Ajuste Por Isso Que Eu Tava Achando Que A Quatro Que Tava Do Meu Lado Me Atacando E Flanqueando A Cinco Ela Tava Flanqueando A Cinco Daqui Né Não Engano Eu Que Você Andou Agora Também Não Eu Andei Beleza A Quarta Te Ataca Zandaluri Já Roleu Três De Dano Só E Rola Fortitude Passou Aranha Cinco Aranha Cinco Tão Vomitando Tão Vomitando Só Vez Zandaluri Vou Bater Na Quatro Que Me Bateu Consigo Dar Um Passo De Ajuste Beleza Pode Fazer Vou Dar Um Passo Aqui Na Diagonal Beleza Mandei Rola Tá Uma Hora Vai Qual Aranha Que É Quatro Que Me Mordeu Quatro Quatro Que É A Única Aranha Insana Ainda Você Errou O Dezesseis E oito Eu Acho Beleza Tem mais 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 Dois Não Foi Mais Metade Do que De Outra Vez Beleza Vez Da Aranha Dez Ela Ela Não Tá Vomitando Ela Só Tá Entend Ela Se Movimenta Na Direção Iori Com Dificuldade E Te Morde 32 Dez Peg Eu Acho Também 7 De Dano E Rola Fortitude Eu Acho Que Ficou No Tem Podio Temporário Beleza Tem Só Mossex De Dano Aranha 3 Tá Vomitando Mirai Ok Eu Eu Faço A Brabacina Para Encostar Nela E Vou Atacar Eu Acho Que A Frase Que Mais Define Esse Grupo É Nossa Um Zon Contra Le Tratório 24 Pra Acertar E 23 Fox É Tipo Assim Não Foi A Gente Que Rolou Pra Te Encontrar Vocês Rolaram Pra Encontrar A Gente Cara Esse Dá Um Golpe Super Forte Na Aranha Você Quase Mata Aranha 10 Iori Sua Vez Eu Dou Um Andro Pra Cima Você Sai Voando Pra Cima Basicamente De Redraw Tá Lá Em cima Longe Das Aranhas Aranha 8 Ela Tava Não É Que Caiu Agora Ela Não Tá Não Tá Na Situação Ela Morde Você Vem 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 Acho Pai Em Cima Né 2 De Dano 2 De Dano Ainda Não É O Suficiente Pra Passar Aranha 7 Vem Se Ela Continua Vomitando Will E Ela Vomita Nesse turno Aranha 1 Eu Acho Que É Forte Que Pude Pra Vomitar Não Não Que É Tem Razão No Caso Não Adiantou Muito Porque Continua Não Passando Vem De Sua Vez Fua Ataque Naranha 8 Na Verdade Eu Volto Grito Pro Iori Fugindo Lá Pra Sim Irma Que O Item Que Ele Me Fez Não Funciona Eu Nem sei Que Eu Fiz Isso Era um Garuda Scabard Tipo É Porque Eu Rolei Mal Mas Eu Tô Botando A culpa No Iori Dizendo Que Não Funciona Faça Um Foto Na Aranha 10 Na Aranha 10 É Matou No Primeiro Ataque Você Pode Dar O Outro Golpe No Aranha Se Você Quiser O Outro Vai Na 8 Então Você Dá Um Corte Puxa Mata Aranha 10 E Já Desfere Golpe Do Lado Na Aranha 8 Tô Triste Porque Eu Fazer Um Negócio Engraçado O Que Você Ia Fazer Eu Me Teleportar Lá Pra Cima Eu Tenho Ring Of The Fall Então Eu Não Caio Caio Aí Eu Cair Atirando Sua Vez Elinor Eu Ando Pra Baixo E Toco Nas Andalúri Bom Obrigado Eu Tava Assim Precisando Mas É Descida É Margem De Nível 1 Eu Tenho Várias Aliás Eu Vem Ele Eu Só Tá Fazendo Mas Cair Nos Atirando Quase Eu Quatro No Dado Tá Não Passei Quase De Novo Maravilha Dois Quatro No Dado Vomito Ah Quatro Não Tá Feitiçada E Ele Tá Voando Ela Vai Nas Andalúri Pelo Pelo menos Tava Falando Que Ninguém Todo Vomitando Ela Vente Morda Andalúri Trinta Dois Quasei Um De Dano Um De Dano Ficou No Temporário Aranha Cinco De Fortitude Não É Will Quando O que Coloquei DC Fial 26 26 26 Vou pegar o Pelo Dado Ali Tá 12 Passou 12 Essa Ela Não Tá Voltando Nesse Turno Então Ela Morde Vocês Ela Ainda Tem Mas Ela Morde 18 Acho Que Eu Erro É Pegou Não Sua Deu Zero De Dano Inclusive Eu Vou Bater Na Aranha 4 E Se Eu Consegui Matar Ela Antes De Todas As Flechas Terminarem Eu Desvio Para Aranha 6 Tá Beleza É O Último Ataque Não Tá Querendo Sair Muito Mais Do Que Nove Não Tadinho Beleza Você Mata Ela Com Primeiro Ataque Deixa eu ver Se você mata Ela Doze Mais Dois Mais Cinco Mais Seis Mais Um Você Mata Com Primeiro Ataque Tá O Segundo Vai Na Aranha Seis Você Acertou O Primeiro Ataque O Segundo Ataque Você Errou Seis Mais Seis Mais Nove Mais Um Mais Seis 28 Foi Um Baldan Aranha Dez Você Viva Ainda Não Dez Morreu Aranha Três Vomita Por um Sua vez Mirai Tá Passa Trovas Aqui Pra cá Ele Atacou O Aranha Oito Deixa eu Só Fazer Aqui O Ataque Coitada Eu Chego Lá E Ela Explode Comigo De Cortes Chega Aí Enfia Sua Adaga Vira De Costas E Ela Explode Inteia São Crítico Bonito Muito Bonito Caralho Que danão Sua Vez Iori Ah O Pessoal Tá Dando Conto Vou Ficar Só Aqui Em cima Numa O Pessoal Tem Dois Tem O O Não Tá Tão Em cima Assim Eu Acho Aranha Oito Morreu Aranha Sete Ela Não Vomita Esse Turno Ela Porque Ela Tá Entengled Ainda Ela Só Caminha Até As Andaluri Mas Consegue Morder Eu Acho Aranha A1 Olha Não Vimitou Te Morde Peppa Você Tá Falando Peppa Ou Não Eu Tô Eu Tô Na Altura Dela Quase Eu Tô A Cinco Pés De Altura Dela Eu Tô Marcando Minha Altura Aqui A Basinha 31 Te Mordi Mas Foi 22 Acho Que Não Te Pego Não Sua Vez Vaynerd Estão Acabando As Aranhas Deixa Ver Vou Tirar As Que Morreram Daí As Daqui De Cima Elas Pararam De Vomitar É Isso Elas Todo Turno Tem Que Fazer O Test Se Elas Falharem Elas Voltam Vomitar Beleza Eu Então Vou Atacar Que Tá Logo Em cima De Mim Beleza Você Acertou Porque Eu Estou Em Tangled Não Essa É 25 27 É Viajando Acertou Os Ataques Elinor Elinor Sua Vez Passo De Ajuste Pra Cá Com A Minha Ação De Movimento Eu Pego Minha Morning Star Aproveito Que Eu Tenho Higher Ground E Eu Estou Tocando Com Você Tira Um No Dado Não Tem Problema Eu Só Quero Planquear Meu Dano É Baixo É 1 D8 Mais 1 Beleza Vamos Se a Aranha Conseguir Fazer Alguma Coisa Cara Ela Tá Comitando Aranha 4 Morta Aranha 5 Tá Aqui Tá Vomitando Zandaluri Tem Alguém Vivo Que Não Tá Vomitando Não Lembro É Que Toda Tura Assim Que Rolar Se Elas Falharem Elas Vomitar Essa Aqui Não Tá Vomitando A 7 Tá Eu Vou Fazer Um Full Attack Nela Se Por Ventura Ela Morrer Antes Da Última Flecha Eu Dou Última Flecha Nascer Senão Vai Tomar Uma Oportunidade Eu Posso Me mover Pra cá Manda Bala Difícilas Rolagem Tadinhas Acertou Primeiro Ataque Tem Mais 7 Acertou Segundo Ataque Acertou Terceiro Ataque Você 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 Batou Aranha Beleza Beleza Vez Aranha 3 Vamos ver se ela está Bem Cara Ela Ela Para Ela De Vomitar Esse Turno E Ela Começa A se Mover Pra Direção A teia Ela Se Move Em direção A teia Pra Cá E Vai Tentar Começar A escalar A teia Você Vai Tentando Fugir Ir Pra Cima Sabe Mirai Sua Vez Eu Corro Atrás Dela Você Pula Na Areia Tentando Fugir É Aquelas Cenas Que Ela Tá Correndo Aí Eu Passo Pra Frente Dela Aí Depois Ela Corta Do Meio Caio Caio Tem Que Ser Ele Tem Que Ser A Mãe Do Menino Panda Em BNH Por Fav Vai Vai Ter Ciclosover Já Tá Já Tá Confirmado Ela que Ensinou Ele A Abraçar Entendeu Confirmado Ciclosover Já Fugir Você Matou Essa Aranha Aí Ela Explode Em Gosma Verde E Ori Sua Vez Falta Acho Que Duas Aranhas Três Aranhas Não O pessoal Tá Cuidando Essa Aranha Não Tá Morta Essa Aranha Aqui Tava Vomitando Vayner Disse Talvez Eu Vou Aproveitar O Super Funko Garantido Pelo Ele E Se Acerta Primeiro Ataque Segundo Ataque Só Mais Dois Só Né Aí Você Erra Elinor Sua Vez Não Vou Aproveitar High Ground Flanco E Tudo Mais E Você Acertou Cinco De Deus Amassado Aranha Dois Dois Ataques É Verdade Certou Dois Ataques Parabéns Aranha Amassada Na aranha Aquele Russo Batendo Na aranha Até o dano Da lino É fofinho Noturno Aranha 6 Ela Continua Vomitando Aranha 5 Tá Viva Ainda Tá Aranha 5 Está Não Vomitou Cara Ela Vai Fugir Tá Provinidade Pra Vocês Dois Fugiu Pra Lá Pode Bater Ele Noori E Vaynerd Acerta E Ela Se Colocou Move Em Direção A Pare De Fugir Chega Aqui Na Teia Só Vez Anda Luri Vou Bater Na Aranha 6 Tá Viva Ainda Tá Viva Ainda Eu Bato Na 6 E Se Sobrar Flecha Eu Bato Na 1 Tudo Bem Beleza Manda Bala Oi Só Lembrar Ela Não Tá Em Tangled Ela Tá Grappled Tá Aranha Tá Grappled Funciona Com Uma Magia Web Tem Du Ah Então Ela Tem Que Fazer Força Pra Sair Beleza Valeu Acertou Primeiro Acertou Segundo Sertou Todos Eu Acho A gente Vai Se o Primeiro Já Mata Primeira Aranha Fiz De Dois Primeiros Chiros Mata Primeira Aranha Os Dois Últimos Atacam A Última Aranha 55 Vez Aranha 3 Já Morreu Só Vez Mirai Finalizar Essa Que Tava Fugindo Com Esperanças Salta Atrás Aranha 5 E Você Mata Aranha 5 Com Sua Daga Enfiedosa Aranha E Tem Aranha Viva O pessoal Mata Ela Mas Tipo Eu Tô Só Olhando Ao redor Pra ver se a gente Não tem Nenhum Outro O inimigo O inimigo O inimigo Observando A gente Em vez Da Aranha 1 Ela comete Sudoku Ela atira As coisas Começa a brincar de Sudoku Vomitando Vomitando Vomitou Sudoku Mesmo Só vez Zaynard Preguiça De chegar Lá Hein Só Você acerta Aranha 14 Dano Vai lá Lenor Ela tá Com 11 De vida Lenor Vai Lenor Tá Com 11 De vida Lenor Você consegue Acredito Em você Já que Você acertou Só o Segundo Ataque Aranha 6 Morreu Aranha 5 Morreu Zandaluri Tem uma Aranha Viva Ela Explode Quando Chega Soturno Explode Especialmente É Quando O inimigo Está Muito Alto Ela Só De olhar Já Explode Os inimigos Bem Gente Já São Em Brasília 10 Para Meia Noite Eu Acho Que Paramos Por Aqui Tipo Eu Só Vou Mostrar Para Vocês A Próxima Sala Vocês O que É Eu Dou um Tapinha Nas Costas Do Iori Pela Magia E Da Elinor Pela Sanguinolência Tipo Basicamente Vocês Estão vendo Aqui São Teias E Mais Teias De Aranha Que Vão Formando Um Funil Ficando Cada Vez Mais Apertado Eles Vão Ter Que Da Maneira De Escalar Isso Aí Ou Escalando A Própria trilha De Aranha Ou Voando Ou O Vê Vocês Fazer Isso No Próximo Emisódio Beleza Beleza Então É Isso Muito Obrigado Que Nos Assistiu Hoje Eu Acho Que Eu Vou Dar Um Ride Aqui No Pessoal Que É O Luke D20 Não Conheço Também Você Que Está Jogando Alguma Aventura De RPG Que Acho Que É D&D Ele Está Com 11 Pessoas No Ele Vamos Dar Um Ride Lá Não Minha A gente Vai Ter O Jogo Dos Padrinhos Que É O Incognita Domingo A gente Vai Ter O Jogo Do Pouco No Hero E Segundo Tem Pé Fim Com Peppa Valeu Pessoal Muito Obrigado Até A próxima Show Falou Até Mais Valeu Gente Valeu Valeu Galera Boa Noite Não Funcionou Como De Rack Aqui Fiz Besteira Ah Esqueci De Dar Arroba É Arroba Não Funciona Agora Sim Cara Sabe Sabe Que É Mais Incrível